Eu sou o Alide Maria e nós estamos aqui na Casa do Rezo, hoje com o Gabriel Maialello. O Gabriel é naturólogo, terapeuta, trabalhou com as medicinas da floresta, trabalha com as medicinas da floresta, um pioneiro, né? Porque começou a receber os índios aqui em Floripa. O que mais que eu posso falar do Gabriel Maialello? É meu amigo, estive em algumas cerimônias do Gabriel Maialello, que eu gosto muito de me lembrar desse tempo. E nós vamos estar falando sobre medicina, sobre rapé, sobre o movimento dos chais. Chais significa meu amigo, meu irmão, a quem eu daria metade, daria a minha alma pra salvá-lo, né? E aí a gente vai conversar sobre isso, que isso não é bem assim. Não é bem assim, a gente sabe que não é bem assim. Mas ele é meu chai, eu sou o chai dele, nós vamos falar sobre a chaisada hoje. Então, entre outras coisas, sobre música de rezo e muito mais. Então, vem conosco aqui na Casa do Rezo. Valeu, chai Ali, por ter recebido aqui. Seja bem-vindo. Maravilha. Vamos bater papo aí sobre algumas coisas, então. Tem história aí pra contar, né? Meu amigo, quero te perguntar sobre quando nós nos conhecemos. Talvez você não se lembre, mas eu te conheci na vinda do Chai Banê e Tchanatchanu. Eu estava naquela cerimônia das dunas e tudo, sabe? Eu estava lá. Histórica essa cerimônia. E aí a minha pergunta inicial é, Ali, o Encanto da Jibóia ainda não tinha nascido ou já havia nascido? Não, cara, ali ainda não. Ali, na verdade, foi o meu primeiro contato com os Huni Queens, na verdade, com os povos indígenas, né? Assim, de uma maneira, tipo, dentro da cerimônia, né? Conhecendo esse universo. Porque eu já tinha tido um contato com os Guaranis aqui, mas não tinha ainda, nem sabia que eles trabalhavam já naquela época com a Ayahuasca, com o Chá. Só que eu já bebia o Chá dentro de uma outra igreja, né? Que tinha sido convidado por um amigo meu. E sempre tive esse desejo de conhecer alguma coisa que fosse um pouco mais perto, né? Da raiz ali. E aí eu acabei indo lá pra aquela cerimônia, convite de um amigo meu, que foi quem realmente convidou naquele momento. Estava trazendo o Banê e o Tchanatchanu. E, assim, cara, foi muito doido, né? Porque, cara, eu vim de um lugar que era uma igreja, realmente, né? Da Ayahuasca. Então, não tinha um violão, não tinha um canto. Era muito mais próximo de uma missa, né? Com o Chá. E aí, na hora que o Tchanatchanu começou com aquele... Eu falei, nossa, não tá errado, tá errado. Alguém te segura, alguém amarra esse índio, cara. Não pode, isso não pode, não vai dar certo, cara. Não vai dar certo. Fiquei apavorado, cara. Mas aí eu não lembro, né? Se foi minutos, se foi horas, né? Mas teve uma hora que aquilo ali fez todo sentido. E aquilo entrou numa harmonia com a força, né? Do Chá, de um jeito que... Parecia que você era dentro... Tava dentro do canto ali, andando, assim. Então, foi uma experiência muito diferente da onde eu vim. Falei, nossa, eu quero conhecer isso melhor, né? E ali iniciou o meu contato, principalmente com o Banê, que foi quem ficou mais próximo mesmo, né? O Tchanatchanu, até por uma questão de... De idade, né? De maturidade, mas também de domínio da língua portuguesa. Que o Banê, ele fala muito bem com a gente, né? Ele entende muito bem, ele explica muito bem as coisas, né? E às vezes você pega outro Chá e outro índio lá da Amazônia e... É muito raso. Então, ele tá querendo falar uma coisa, mas você tá entendendo outra completamente diferente. Então, com o Banê, deu pra gente se aproximar bem. Você sabe que ali, naquela cerimônia, eu me conectei com o Tchanatchanu, que mais tarde ficou claro que era ele que tinha a força, que tinha o conhecimento. Sim, que conduzia mesmo o negócio. Que conduzia. E ficou claro também com o tempo que Tchanatchanu é porque cantava, né? Era Tchanat. Pra quem não sabe, Tchanat é o nome de um pássaro, se não me engano, e que canta. E aquele índio que canta, reza cantando na floresta, é chamado de Tchanat. E essa designação Tchanat também é usada pra nós que fazemos música de rezo. Então, o índio nos vê como um Tchanat, né? Que canta, reza cantando. E o Tchanat, por cantar, ficou, figurou ali na frente. Sim, parecia que era ele que tava conduzindo a cerimônia. Mas quem me serviu foi o Banê Gildo. Foi o Banê Gildo. E eu tive algumas conversas com o Banê Gildo, foram pouquíssimas, curtas. E me conectei profundamente com ele e mais tarde na sua casa, em outros momentos. O primeiro coca que eu ganhei foi o Banê Gildo que me deu de pena de papagaio e pena de arara. E eu gosto muito do Banê Gildo, tenho muita saudade, faz tempo que não o vejo. Tá aí. Agora? Agora. Se não tá aqui, vai chegar pro final de semana. Tá aí, vai ter o seu nome dele na Costa da Lagoa. Que maravilha. Tá aí. Se brincar... Só que eu vou estar com meus filhos, eu não vou poder. Se brincar, eu vou. É. Vai estar aí. E hoje ele canta. Na época, ele não cantava. Veio o Tchanatiano cantar porque a família do Banê, ele vem de uma tradição que não é a do canto. Na verdade, o vô dele cantava, mas se perdeu. O pai dele não cantava. E a partir do pai dele, os irmãos dele e ele faziam a cerimônia no silêncio. E eles até acrescentam na tradição deles, como eles me contaram, que eles acrescentam mais duas plantas além do marido da chacrona. Que é o olho da Jarina e a folha da Itzami. Que é pra justamente facilitar essa condução no silêncio. Então, cara, deita na rede e fica aí. Eu fiz, assim, é... Cara, exige um poder de concentração, assim, que às vezes você tem que levantar, sacudir o corpo. Olhar pro fogo porque, cara, a cabeça começa a ir muito longe sem um canto pra te conduzir. Então, realmente, cara, ali exige muito da pessoa. Tipo, concentração mesmo. Você não tem nada que te... Até porque você olha assim, cada um tá na sua rede, cara, escondido, entendeu? Você sempre tá... Tá você e Deus ali com o chá dentro do corpo, né? Então, é desafiador pra caramba. Muito desafiador. Aí não dá pra trazer uma coisa dessa pra cá, entendeu? Não dá. Lá você ainda tem a natureza, cara, que é uma sinfonia, os bichos cantando. E lá você entende por que do... E por que que cada um canta num tempo diferente? Porque não é quando canta todos os lindos, né? Não sei se você já viu isso. Tem um descompassinho ali. E às vezes tem 20 indo cantando em 20 compassos diferentes. Não tem nenhum... Um tá no alto, tá no alto, tá no pique da cena. O outro tá no início da frase já. Então, assim, né? É muito, muito louco. Aí você entende, tipo, você vê aquele monte de bicho cantando, cada um na sua. Só que aquilo tudo forma uma imagem maior, entendeu? E aí o canto deles reproduz isso, cara, a natureza ali. Então você ainda tem uma criança da natureza. Mas é muito mais difícil do que ter a voz de uma pessoa te puxando, entendeu? Muito mais difícil. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Mais tarde, é o Baner Gildo que vai ser teu professor ou é o pai dele? Sim, cara, tem as duas coisas, né? E como é que foi a história pra eu começar a entrar? Porque, assim, quando eu bebi o chá pela primeira vez... Pra quem não conhece o que que é o chá lá da Amazônia, a Ayahuasca, né? Ele é uma bebida que você cozinha, um cipó e uma folha e não é fazer que nem uma camomila que você... É esses mistérios que nem a mandioca, né? Que se você não cozinha durante tantas horas, você morre tomando, né? O chá da Ayahuasca, se você não cozinha ele, cara, exatamente do jeito que tem que ser, no tanto de tempo mínimo, entendeu? Tem toda a ciência ali. Você bebe e não dá nada, cara. É capaz de que dá só dor de barriga. Eu sei porque as primeiras vezes que eu preparei não deu certo. Depois eu posso até te contar essa história. É, não, tem um time de mistério. E tem um momento onde que o escrito desce na planta, né? Sim, exato, cara. Que muita gente acha que não é. A mesma coisa é o rapé, depois podemos falar também disso, cara. Vamos falar. Tem um time que nem... Eu não sei explicar, o Banê também não sabe. Que ele falou comigo foi igual, cara. Não sei explicar. Uma hora... Acontece. É foda isso, cara. Aguamente irracional, cara. O cara que tenta ser um pouco científico nas coisas. Não, não sabe. Buga, cara. Buga. Não consigo entender, né? Acho que nem é para entender. E hoje o Banê canta. Hoje ele consegue fazer a viagem sozinho. Mas lá o pai dele já fazia em silêncio e ele e os irmãos dele em silêncio, né? Então daí veio o Tchanatchanu e foi aquele boom, cara. Foi cerimônia para todo lado. Ele foi em 2012, né? Isso aí foi para todo lado. E aí, bom, eu também me encantei, né? Eu também dei aquela deslumbrada e tal. E falei, meu, estava já há alguns anos morando aqui em Florianópolis e sempre o inverno. Hoje não, né? Está mais quente já. Mas o inverno me surrava lá atrás. E eu não... Nossa, cara, me doía o corpo, assim. Eu falei, não, próximo inverno eu não sei para onde eu vou. Mas a hora que esfriar eu vou para algum lugar quente. E aí, nessa vinda, o Banê veio no inverno ali, né? Um pouco antes, abril, eu não lembro. Mas lembro que estava frio para caramba aquela semana da Duna, né? Estou de bom. Estava frio para caramba. E aí... Ah, Tchan, minha... Lá é difícil para mim porque é só eu, minha mulher e meus filhos. O Banê, a aldeia dele, não é que nem as outras aldeias. Não é todo mundo vivendo junto. Cada um na sua... Tipo, é uma terra grande indígena. Ele abriu uma clareira aqui, está ele, a família dele. Tem o roçado dele aqui perto e tal. Lá longe está um irmão, lá longe está outro. Então, não tem assim... Todo mundo tem que vir. O pessoal tem que vir da outra aldeia para ajudar ele a levantar uma palha, né? Então, ele falou, as coisas lá são muito devagar na minha aldeia. Eu não consigo construir uma coisa rápida. É a minha dificuldade e tal. Um bate-papo. Eu falei, ah, cara... Bom, então eu vou lá te ajudar. Aí ele falou, vai. Aí eu falei, opa, vou mesmo, cara. Deu 30 dias eu estava lá. Ele foi embora, acho que uma semana depois. 30 dias da chegada dele lá no Acre, estava chegando eu. Peguei e me joguei, cara. E é uma loucura, hein? Você já foi lá para a Amazônia? Não fui. Não, para a Amazônia eu fui. Já foi? Seis vezes e tal. Mas eu não fui para o Zunicuim. Você já foi para o Jordão? Não. Não. Cara, eu não sei se tem algum lugar tão louco quanto chegar... Fui para Madeira, fui para o Coruço, fui para vários lugares, fui para o Rio Acre. Mas é muito grande a Amazônia. É muito grande. Não, você voa... Eu voei duas horas já dentro da Amazônia, porque a capital do Acre é dentro da Amazônia, é o Rio Branco. Já é dentro da Amazônia. Tive o Rio Branco. É um mundo de árvores e florestas, cara. E quando você está dentro dela também, são muitas Amazônias, são muitos igarapés, é diferente. A Amazônia do estado do Amazonas é diferente da Amazônia do Arco. Isso eu não vi que eu só conheci lá. Que é diferente da Amazônia para cima de Cuiabá, quando você está saindo do Mato Grosso, entrando na Amazônia pelo Mato Grosso, esses lugares eu tive. A Amazônia também do Belém do Pará, a Amazônia do Pará, ela é diferente, sabe? Tem similaridade a algumas coisas, mas tem suas nuances que é muito, muito diversificada. E dentro da floresta também a sensação que eu tinha dentro da mata é que era uma mata em cima da outra, porque tinha uma seção de plantas já grandes e árvores que tipo é uma floresta em cima da outra. Sim. É muito louco isso. E aí você foi? Eu fui, só que assim, tipo, meu Deus do céu, cara. Quando você chega no Acre, assim, que você vai pegar o aviãozinho para o Jordão, para começar que eu já, assim, meu, quase me lasquei porque cheguei lá e não tinha vaga no avião, que é, assim, uma vez por semana. Aí, cara, você tira um mês para passar dentro da aldeia e fica uma semana esperando na capital, lá. Eu já cheguei no mesmo dia que ia pegar o aviãozinho, ou no dia anterior, eu acho, para garantir que se tivesse algum atraso, agora eu não lembro. Mas cheguei, assim, já pronto para pegar o aviãozinho para ir para o Jordão e ficar lá, entendeu? Eu já marquei tudo certinho. Aí, não, ah, não, porque marcamos uma pessoa na frente. Falei, cara, mas está pago. Eu sei que eu, assim, ó, aí eu fiz um tudonada. É, fiz um tudonada ali. Falei, não, cara, isso aqui vai dar, não vai dar certo, porque eu estou vindo lá de longe e eu vou meter um processo aqui, se vocês me botarem dentro desse avião. Me botarem dentro do avião. O avião é um Fusca com asa. Hoje já não é mais assim. Cara, quando eu olhei aquilo, assim, eu tive várias cenas. Teve um dia, uma vez eu voltando do Acre e lá no Jordão o piloto falando, eu não vou subir nesse avião, eu não vou pilotar, eu estou falando, vai cair, tem muita bagagem. E era o nosso avião e foram todas as bagagens, todas as pessoas e o piloto foi xingando, subiu e pilotou. E no meio do voo, tira a bagagem da rabeta, põe pra frente, porque o avião estava descendo assim, com a rabeta inclinando. Assim, peguei aviãozinho lá, cara, que o piloto chegou numa altura, botou no piloto automático, pegou um negócio desse de carro, que você abre e põe no vidro, pôs assim, ó, na tela do avião, deitou e dormiu. O piloto dormiu e deixou o piloto automático dirigindo durante, tipo, mais de uma hora. O piloto automático. E eu, tipo, o grau é normal? Aí tinha uns dois, assim, dentro do aviãozinho que falaram, não, cara, a gente já voou com ele assim mesmo, ele dorme em todo voo. Então, cara, tem coisa que você não vai ver em lugar nenhum, é só lá, cara. Aí a primeira, cara, foi a da primeira vez, foi muito doido, porque, beleza, decola aquele aviãozinho aí, começa a chover, cara, o avião começa a perder altura, é bem assustador, cara, você vê as copas da árvore perto, assim, e tipo, nada em lugar nenhum, só floresta. Você fala, nossa, cara, lascou, se cai aqui, né, não tem o que fazer. E aí, beleza, estamos chegando, assim, tá chegando na pista, você tá vendo a pista lá de longe, assim, cara, ainda longe da pista, alto o aviãozinho, alto, assim, cara. O cara, a pessoa que vai do lado do piloto era uma mulher, e é sempre alguém que já foi várias vezes que vai do lado do piloto. E aí ele fala, vai, agora. Aí a pessoa que tá do lado do piloto abre a porta do avião, põe metade do corpo pra fora e empurra a porta, assim, ó, e fica segurando a porta pra fazer resistência no vento, porque a pista tem tanto buraco que não dá, você tem um pedaço ali da pista, assim, muito pequenininho, porque é só buraco, cara, e é buraco, assim, ó, no meio da pista de cimento ali, entendeu? Então, cara, é aventura do início ao fim. Essa Amazônia eu não perguntei. Você já chega no rock and roll total, assim, eu falei, cara, por isso que quase ninguém vem, vem, cara, porque é um risco... Constante. ...obtido, cara. Foi muito engraçado, depois, assim, na hora, apavorante, né, você fala, não tô acreditando, cara, que Deus segura isso aqui, né, cara, porque tem que abrir a porta do avião pra segurar o... Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Essa porta sai voando, cara. E você ajudou ele, ó, 30 dias depois que você tava lá, você ajudou? Ajudou em quê? Aí ele ia construir, ele ia fazer as coisas, levantar. Ah, então, aí fui pra isso, né, eu fiquei lá o tempo inteiro. Aí, junto com isso, verdade, a gente tava falando do como é que foi que se deu a história, eu comecei por aí, né, pela viagem. E aí eu tava lá, tipo, era a casa de réservo, casa de feitio, onde ele fazia, tava querendo fazer as medicinas. E aí eu fui lá ajudar, já tinha os pau prontos, faltava cobrir. Então eu fiquei lá com ele, puxando palha, batendo, ajudando a serrar mais madeira, e aí ia pro roçado carregar banana, mandioca, ia colher uma lia chacrona, fizemos alguns preparos lá, tal, e aí no meio da história lá, ele fala pra mim, ó, eu quero que você leve uma garrafa lá pra você começar a servir pra aquelas pessoas que estavam ali junto com a gente naquela cerimônia da dona e tal. E eu falei pra ele assim, não, cara, porque lá atrás, quando eu tava na igreja, a hora que eu sentia força pela primeira vez, eu falei assim, eu quero ter isso em casa, eu quero beber de manhã no almoço, no jantar, eu quero pôr na caixa d'água do município pras pessoas beberem, mesmo que não saibam o que que é, tem que beber, que isso aqui é a cura da humanidade, entendeu? Eu, tipo, entrei no umas e ainda bem que eu não tinha, cara, um copinho na minha casa, porque senão eu ia fazer merda, entendeu? Ainda bem, né? Nessa hora eu fui, tipo, atenção, porque tava num lugar que ninguém me daria se eu pedisse também, entendeu? Um lugar bem fechado, bem reservado, bem sério. E aí, quando o Banê falou, e aí quando eu comecei a ter as peias lá dentro desse lugar, eu mudei a minha ideia e falei, nossa! Porque eu não tinha peia no começo, era só luz, cara, era só mensagem bonita, era só vendo umas coisas, saia de lá assim, cara, tão abastecido, cara, falava, nossa, não consigo entender, sabe, o que que é, mas tô preenchido, cara, tô bem pra ir pros problemas da minha vida. Dô, cara, dou conta agora. E aí, puta que não fazia muito bem. Quando eu comecei a tomar as peias, cara, o negócio começou a ficar complicado. Só pra falar pro pessoal que peia, eu fiz também, eu demorei seis anos pra ter a primeira, mas a peia é o momento negativo, que você bebe ayahuasca, medicina, seja ela qual for, e você passa por um processo pesado. De purga. De purga, de purificação das suas mazelas, dos seus crimes. É. Porque o pessoal, é crime, é crime, todos nós cometemos transgressões que nessa hora elas aparecem e você é obrigado a amadurecer, mas continua, por favor. Que é as coisas que a gente não esquece. Sim. Tipo, eu quando cheguei aqui, nesse lugar, nesse estúdio, eu me lembrei na hora desse lugar, eu já estive aqui. Já. Porque eu já vomitei aqui nesse lugar, eu já tive uma peia aqui e eu vomitei naquele quintal. Quando eu olhei o canto, eu falei, cara, a peia a gente nunca esquece, né? Eu nunca ia lembrar desse lugar, se não fosse aquele momento de eu tomando uma peia do rapé ali. E por que você tomou um rapé ali? Porque eu tava aqui com uns índios, tinha uma índia aqui que gostava de sentar na da bocada na galera, gostava de ver o povo purgando, e eu, ô, índiozinho de luz, vamos lá tomar rapé, entendeu? Mas veio gravar comigo ou veio gravar com outras pessoas? Veio gravar com você. Comigo? Eu sei quem é. Nós vamos obitir esse par. Era tu, cada um vomitando de um lado, cara. Era tudo passando mal, cara, uma galera naquele quintal, e eu só pensava, meu, coitado do dono desse espaço, cara, olha aí. Só pra dizer, a casa do Rezo é gravada, a casa do Rezo é gravada aqui no estúdio Um Lugar. No estúdio Um Lugar já teve um outro nome que era Handmade, quando eu comecei as músicas do Mãe d'Água, tudo aqui. Então, aqui era do... o espaço todo é do Beto Fonseca, mas tinha um engenheiro de som, um produtor, que é o Júlio Lemos, já faleceu. E você imagina o que eu fiz com esses dois, né? De trazer... Coitado deles, né? De trazer índio pra gravar e a rapelança, ou entre outras coisas que aconteceram ali do lado, ali no quintal. Veio uma turma junto quando veio os índios, né? É, porque vem a comitiva. Mas continua, fala pra mim, além da peia, quando você começou a tomar as peias lá? Então, aí eu falei, não, cara, eu não quero ser visto pra ninguém nunca na minha vida, entendeu? Isso aqui é uma responsabilidade enorme, que você tá lidando com a mente das pessoas, você pode... né, cara, é muito delicado. Só que, né, tem um lance, assim, que tipo, é até bom falar disso, porque a gente falou da peia, né, e parece que é uma coisa horrível, e às vezes é. E quanto pior ela é, quando você volta mais agradecido e transformado você tá, né? Você fica, cara, não sei porquê, mas parece que eu precisava passar por isso, cara. Nossa, eu tô muito melhor. E é, cara, as melhores vezes, assim, geralmente que você sai realmente resetado, assim, que você fala, nossa, lá veio a palma. É quando você toma um sufocozinho ali que, ó, você sente que você venceu uma batalha, né, cara? É muito bom. E beleza, eu com essa cabeça tô lá no Acre só pra vivenciar aquela história. Não queria levar nada de lá, entendeu? Queria deixar tudo lá, queria só tá lá. Aí ele pediu pra mim, eu falei, não, não vou fazer isso, cara. Aí não vou, não vou, cara. Aí ele, não, vai, vai sim. Te pediu pra servir? Pra trazer uma garrafa pra cá, pra poder servir. Aí eu, não, 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 não. Eu fiquei negando alguns dias até que numa determinada cerimônia meio que eu vi, porque eu também tava num processo lá, cara, que assim, quem vai a primeira vez tem que ter muito cuidado, tem que tá muito bem. Eu só fui porque era o Banê, entendeu? Eu já vi muita gente se ferrar com, indo pra outras aldeias. Tem que conhecer, cara. Não adianta você querer ir pra qualquer lugar e ir se jogando. Você vai. Eu já tive uma vez, indo pro Banê, eu já tive que enfrentar um índio com um machado na mão uma vez lá, porque não queria deixar eu entrar. Queria me cobrar pra entrar no Rio. E eu falei, cara, não vou, tô vindo a convite. Isso é lei da... Naquela época, não sei como é que tá hoje. Mas é que lá era uma lei da FUNAI. Se o representante de qualquer aldeia, de qualquer comunidade indígena te convida, você tá isento de qualquer trâmite burocrático, de pagar taxa. Você é um convidado, cara. Você é um amigo do cara, o cara que tá te recebendo na casa dele. Sim. Entendeu? Então, tive que enfrentar o cara de machado na mão, bêbado. Sim. Então, assim... São coisas que ninguém sabe. Eu estive lá, eu estive com um índio bêbado na boca do Acre. É. Eu fiquei assustado, tem uma tendência belicosa, né? Todo mundo me conhece, mas a FUNAI sabe que não, não chega não. E aí, eu dei uma encarada forte, assim, cara. É, eu também dei, cara, mas isso foi difícil. Tipo, eu falei assim, ó, você pode ser índio, pode ser o que for. Não. E aí... Então, assim, quem vai, não sabe, né? Tem muita coisa. Eu tive que peitar também e falar, cara, não, não vou pagar e vou entrar. Não vou pagar e não vou entrar. Até a hora que eu vi que ele tava insistindo, 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 eu só falei, valeu, vira as costas, saí fora, entendeu? Você virou as costas pro machado mesmo? Ah, eu, tipo, né? Distanciado. É, exatamente. Saí, cara, tava num lugar longe, cara. Se gritasse ninguém ia... Foi cruel a parada. Não, vamos lá que você precisa conversar com o cara. Ah, vamos lá, né? Quando eu vi passando por umas tabuinhas, entrando num lugar me afastado, assim, já no final da rua da cidade, falei, ixi, mas... Amazônia, cara, você dá dois passos pra fora da calçada, é floresta, cara. Uma vez eu fui, né, com licença da palavra, fui cagar no mato, né? Porque não tem banheiro. Eu dei dez passos, cara, pra dentro do mato, fiz o que eu tinha que fazer, e na hora de voltar, eu dei dez passos e não entrei na aldeia, eu fiquei dentro da mata. Dei mais dez passos pro lado, não achei, dei mais dez pro outro, até a hora que, cara, eu sei lá se eu tava 50, 100, 200 metros da aldeia, eu só, né, gritei. Outra coisa que ninguém sabe, o tanto que é fácil se perder. Cara, e assim, é, do lado, cê vai no igarapé assim, do lado tem, cê vê uma pata de uma onça. Tipo, tá ali, cara, é, Amazônia não é pra amador. Não é, cara. E não é pra distrair, não é, não, eu falo isso pra... É, o bicho pega lá, cara. Só o mosquito já pode te matar, cara. O mosquito pode te matar. Só o mosquito já te mata. A cobra pode te matar. Se você for picado por uma jaraca, pico de jaca, a certa distância, você sabe que vai morrer. É, não dá tempo, cara. Não dá tempo. E o mosquito, cara, assim, ó, cê faz sendo picado por um mosquito, cê não pode coçar, cara, cê não pode abrir a ferida. Cê até pode tomar picada, cê pode pegar a doença. Mas assim, o negócio é a coceira, cara, que cê vai coçar e vai abrir a ferida, entendeu? Ali o... Bicho pega. Cara, é muito difícil cê não infeccionar, é muito quente, muito úmido o tempo inteiro, é tudo muito contaminado lá, tudo muito vivo lá, né? Não é nem contaminado, é vivo, é cheio de vida em tudo que é lugar, cara, que ele tá se decompondo o tempo inteiro aquela floresta, né, cara? A construção não dura três anos, cara. Não aguenta o sol, só o chuva, só o chuva, só o chuva. É, aguenta, destrói com o bicho também, com o bim, tudo, vem, come. E aí, bom, aí eu... Se eu tô fugindo muito, né, eu te chamo, é que eu volto. Aí, tava lá e, tipo, começou a dar uma loucura também, assim, de, cara, eu não quero sair daqui. Pra que que eu vou voltar pra uma correria do mundo, cara? De, cara, que eu não preciso dar conta de luz, eu não preciso dar conta de água, eu não preciso de internet. Cara, honestamente, a gente se sente tão abastecido, assim, da vida da natureza, é tão deslumbrante aquilo, cara, é tão bonito, é tão gostoso você, tipo... Cara, lhe dar conta, assim, as coisas que você precisa fazer é colher uma banana, colher uma mandioca, sabe? É um trabalho pesado, é, mas, cara, você mata ele ali, já dentro... É, eu não sei, é uma experiência surreal, cara, é um lance, assim, muito gostoso. Eu não quis voltar, cara. Falei, eu vou ficar. O Banê falou, fica, lugar que você tem. Aí, pronto, né, abriu a porta pra mim, né? Falei, nossa, cara, eu não vou voltar, só tem dois cachorros lá, cara, eu vou falar pra minha família cuidar dos cachorros, não vou voltar. Vou morar aqui, agora eu virei... Virei índio, cara. Virei índio, cara. É, só que, cara, você não vira índio, assim. Assim, ninguém vira índio. Né? Não adianta botar faixinha, pena na cabeça, você não vira índio, meu irmão. Ó, a gente vai falar bem, a gente vai falar de bem, mas... Eu vou, só uma parte, tem muita gente que jura que é índio, né? Aqui, no Brasil, não sabe, e tal. Ninguém vira índio, você nasce lá, ô, não, para. Você não é índio, tira esse cocá, desce daí, que não. Mas eu continuo. E aí, cara, eu já tava praticamente decidido, quando eu bebi o chá, assim, cara, eu vi uma peia na minha vida, assim, acontecendo, eu vi eu enlouquecendo. Tipo, me mostrou como se fosse, assim, cara, dois círculos, assim, duas circunferências, tipo o Gabriel, né, aqui, Florianópolis, trabalho, parará, todas as coisas aqui, e aqui a floresta. Falei, cara, você não pode, isso aqui é uma identidade, cara, aqui, uma missão, tem um, tem tanta coisa, cara, família, convivência, tipo, tem uma história toda ali, cara, isso é um surto, não vai dar certo. Eu recebi mesmo uma visão, assim, cara, aqui você vai pirar, não vai dar certo, cara. E aí eu vi as coisas começarem a se aproximar, se aproximar, se aproximar, e meio que se juntando. Então, assim, ficou na minha cabeça, assim, cara, é possível na minha vida eu conseguir trabalhar pra trazer vários elementos daqui pra dentro da minha história. É, e isso pode acontecer de diversas maneiras. Hoje eu moro no meio do mato, né? Dentro de Florianópolis. Dentro de Florianópolis. Mato Atlântico. Mas moro na mata mesmo, entendeu? Então, tipo, beleza, não vai durar pra sempre, mas, assim, existem maneiras, eu consigo, até dentro de mim, consigo trazer várias coisas que eu vivi lá, né, e que até, cara, de uma maneira simples, assim, coisa que fica na memória e que a gente lembra e que, pá, e um dia eu volto também pra lá, entendeu? Então, assim, não preciso fazer esse corte radical, ia me custar muita coisa e, pô, hoje, né, acho que um lugar que eu tô tão bacana também, quero voltar pra lá, no momento que tá difícil, né, até hoje, já tenho o quê? Uns 10 anos, acho. Quase. Que você não retorna, né? Eu não vou. Quase 10 anos que eu não vou. Já tá com uns anos também bem bons que eu não volto. E aí, também, nessa parada, eu vi que foi o que juntou a parada, eu vi eu em casa servindo a medicina, na minha casa. Aí eu falei assim, pá, cara, e aí me mostrou assim, existem coisas que a gente encontra no caminho que a gente não tem o direito de recusar, mas também é uma responsabilidade, cara. Então, eu trouxe o chá, conversei com o Banê, trouxe o chá e fiquei, cara, mais de seis meses, ninguém sabia. E eu fiquei, eu ali, assim, olhando praquilo, assim, ó, tá, o Banê falou pra beber isso aqui. Eu bebi, assim, um terço daquilo que o Banê falou. Até o dia que eu bebi o dobro do que ele falou, que já era mais do que ele recomendou, ele recomendou, assim, vamos dizer, um tanto, ele falou no máximo o dobro, eu bebi o dobro do máximo dele. E fui pra um lugar difícil, mas eu consegui manter a tranquilidade pra voltar, né, e tá bem. E falei, cara, eu acho que eu tô pronto pra começar a fazer isso com mais alguém. Ainda não abri pra geral. E aí começou devagarinho lá em casa, com as pessoas conhecidas, e ninguém, a princípio daqueles que estavam lá, ficaram. Vieram uma vez ou outra, a maioria não ficou, foram outras pessoas que vieram e somaram no trabalho depois, né. Então, do povo que tava mais ali junto do Banê, que presenciou mais essa história, porque teve gente que viu, tinha outras pessoas que estavam na floresta naquele momento, viram a conversa do Banê comigo, mas que não, inclusive depois, vieram a me atacar. Por conta, cara, de uma frase que eu soltei na internet, aonde eu coloquei a frase nixipã, a palavra nixipã, que é ayahuasca na língua dos rinicunis. E era o chá que o Banê tinha preparado. Que você só servia nixipã, eu lembro. E eu falei que ia servir nixipã, e a galera caiu matando em cima de mim, entendeu? Me lembro disso. E aí foi mó treta, e aí me liga o Banê e fala assim, Jai, tá... Acho que foi até eu que liga o Banê e falei, ó, Jai, tá rolando umas tretas assim, assim, assadas, acho que ele já tinha ouvido falar. Eu sei que ele disse, ó, só não vou poder mais te mandar o chá, porque meu pai aqui proibiu, vetou, por causa dessa treta aí. E eu falei, como é que é? Ele é, eu falei, então tá, eu tô indo pra aí. Deu trinta dias, eu tava lá. Paguei caro aquela passagem, cara. Paguei em cima da hora, assim, paguei caro pra caralho. Mas fui. Fui lá, cara, e eles me botaram pra servir medicina pra quarenta índios. E tinha um pessoal daqui que tava lá também. Caiu lá. Um deles é um dos grandes daqui. Tava lá e viu isso. E aí rolou a cerimônia, eu comecei a abrir ela só no canto deles, que eu conhecia já, que eu já tinha estudado. E eles acompanham, né? Ninguém me acompanhou, cara. Eu fiquei cantando no meio de quarenta índios sozinho a música na língua deles, cara. Silêncio e sepulcro. É, massa. E aí, ó, força torando, assim, o pai do Banê me pergunta. Ó, Gabriel, eu quero te fazer uma pergunta. Na hora eu falei, ó, agora mesmo que os caras vão me... Vão me lapar aqui, né? E aí ele falou, ó, essas terras aqui já quiseram comprar, já quiseram não sei o quê. Tem muita disputa de terra aqui. Já me ofereceram muito dinheiro, mas eu nunca vendi porque a terra, ela nunca se acaba. Se eu vender o dinheiro, vai se acabar. Aí eu falei assim, olha, pra mim essas terras não são de vocês. Cara, tava dentro da terra dos caras. Essa terra aqui não é de vocês. Aí eu falei assim, e terra, se não cuidar, acaba. Porque vocês estão derrubando um pedaço ali do lado do Igarapé. Dentro do Igarapé. Vocês estão transformando aquilo numa praia. Vocês vão acabar com esse Igarapé. Daqui a pouco vocês estão detonando mais coisas que vocês não estão tomando cuidado. Entendeu? E dá pra seguir com o dinheiro sabendo lidar com ele. Mas essa terra aqui também não é dos brancos. Eu acho que o homem não pode ser dono de terra na essência mesmo. Terra é uma coisa que a gente tá aqui pra cuidar. E no momento vocês estão aqui cuidando. Então tá pra vocês cuidarem dessa terra. E aí ele deu uma risada e falou assim, deixa o menino. Ele, tá, tá tudo certo. E ali virou uma festa. Aí ele os índios começaram a cantar, começaram a não sei o que. Aí abriu pra mim de novo, entendeu? E aí o pai do ano falou, agora ninguém mais tira a medicina desse menino. E aí eu, beleza. Ele gostou da verdade, gostou da sinceridade, de você não afinar. É, ele chega e fala, não, é de vocês, é de vocês, é de vocês. Não, eu dei uma explanação do que eu tava vendo ali, entendeu? E do que eu realmente sinto. É claro que a gente não pode chegar hoje e falar assim, ninguém é dono da terra que, meu, vira uma bagunça, entendeu? Eu sou dono do pedaço que eu tô ali. Na verdade o dono é o senhor Luiz, né? Lá da casa que eu tô, tô abrigado. Mas enquanto eu tô sentado ali, eu tô cuidando como dono, cara. E é você que determina ali como que vai ser feito as coisas. O que acontece, o que não acontece, entendeu? E se tiver qualquer outra coisa, é você que não vai deixar acontecer nada negativo. Então, tipo, né, não tô querendo destruir a propriedade privada, entendeu? Não, eu compreendi o que você disse pra ele também. Mas no sentido mais espiritual, assim, né? Num lance tipo de, ah, não, só porque somos índios e temos a terra e tal. Não, cara, tem que saber mexer com as coisas e tal. Porque até aqueles lances da música do Banê, que a gente pode falar também, né, depois. Não, podemos falar agora. Porque é importante as pessoas saberem, assim, como é que é forte pra esse índio também que encontra com a gente aqui, com o Em Branco. E como que é influenciado por determinadas situações sem saber o quão aquilo é ruim pra ele, né? Lembra do, não vamos falar nome, né, pra não expor. Mas lembra de um que veio lá pro pessoal de Curitiba, cara, e fez uma turnê legal, cara. Levantou, pelo jeito, uma grana boa, assim. O cara cantava muito bem, canta muito bem, né? Tem gravação aí e tudo. E aí, sei lá, nos últimos dias passou em algum mercado, assim, mercadão. Cara, ele saiu o que ele parecia, assim, uma drag queen, cara. De pluma, óculos e pintura. O cara saiu, assim, tudo colorido, assim. E eu falei, nossa senhora, velho. Aí, óculos só de marca, relógio. Você fala do índio, né? O índio. Assim, aham. E aí, cara, gastou tudo, não tinha dinheiro pra passagem pra voltar. E ia perder o avião. É, e é isso que os nossos amigos, assim, não tem noção de como é que é. É sutil a diferença cultural e como que pode conseguir tudo que em pouquíssimo tempo não tem mais nada. Né? Porque não tem noção da... Do dinheiro, não sabe lidar com o dinheiro. Não sabe lidar com o dinheiro. Tem que aprender. Exatamente. Que nem a gente não vai saber lidar com várias coisas lá dentro, cara. É. Tipo, às vezes é uma coisa tão básica pra eles. E o que nós, só pra o pessoal entender, o que nós estamos falando não é que eles não têm condições de aprender. Não. Não estão acostumados. Eles não estão acostumados. E quem faz as transições, os órgãos competentes, não estão com a lente voltada pra facilitar pra que o indígena realmente saiba lidar com tudo. Então, aí, às vezes a gente tem contato com alguns que sabem. Sim. Que aprenderam. Que aprenderam. Que aprenderam. E acham que é tudo assim. Não, não é. E é muito sutil e muito perigoso também. Que é o lance do Banê. O Banê é um que, cara, ele sabe lidar com a parada. E já vem do pai dele. Porque o pai dele resolveu sair desse lance de aldeia todo mundo junto. Por que que acontece, cara? Ele falava assim, tá todo mundo junto, metade não vai pro roçado. Entendeu? Tinha lugar lá, cara. Os caras têm que... Sabe o que os caras fazem? Os caras... Porque melancia dá na praia, né? A praia que a gente fala é a beira do rio, que é a areia. E aí você planta a melancia lá e a hora que ela começa, que ela já tá num tamanhinho que o cara já consegue ver do barco, passando o barco, antes disso, os caras cavam e enterram a melancia. Porque senão os outros índios da aldeia vizinha podem roubar a melancia. Porque tá faltando alimento na outra aldeia. Na outra aldeia. E não é porque tá faltando... Tá faltando... É vontade pra ir lá e fazer. O roçado. O roçado, entendeu? Porque, cara, é um lance assim que não tem. Tipo, eles não tem essa preocupação de aí precisa de dinheiro pra comprar comida. Eles pegam comida que dá ali caramão, endioca e banana, que é a base da alimentação, é o ano inteiro em abundância. Apodrece, cara. É cacho de banana com morcego comendo de noite ali, porque ninguém dá conta de comer as bananas. E tem que colher, porque tá lá, senão vai apodrecer lá. Então já corta a banana e dá pra outra vim mais rápido, já colhe o cacho. E é todo dia, cara, um saco desse de linha assim, dois de banana nas costas, dois de mandioca, todo dia indo buscar. Você deu dois exemplos, né? O exemplo da facilidade com o que não sabe lidar e que se perde. Você deu um exemplo do banê que sabe lidar, sabe compreender certas coisas, mas é o próprio banê que tá na história que você vai contar dessa questão da música. Não é isso? De qual questão da música, perdão? Tipo assim, a nada dura, a panela não dura, estraga, a galera não limpa, não lava depois que usa. Aí ele saiu e falou, não, as coisas que eu conquistar, eu quero que dure pros meus filhos, entendeu? Pros meus neves. É, e pra gente não ficar toda hora tendo que... Então, você chega lá na aldeia do banê, que aprendeu isso com o pai dele, beleza, não tem aquele monte de gente ajudando, fazendo aquela trabalho, a coisa não anda no sentido, mas as coisas que tem lá duram, são bem cuidadas e funcionam. Então, ele já sabe lidar com dinheiro um pouco melhor, ainda já tem noção do valor. Então, meu, ele já tá totalmente dependente. Ele vem pra cá, paga as coisas do bolso dele, roda, faz... Claro, a galera ajuda, faz os contatos pra aluguel de um... Mas como se fosse pra gente, não é uma coisa mais... No início, tinha que fazer tudo por eles, né, cara? E aí, você dava o dinheiro na mão deles, acontecia esse tipo de coisa, né? De gastar tudo, assim, num mercado e depois não ter pra voltar pra casa. E o lance da música do Banê, cara, foi assim, teve coisas que, quando eu cheguei lá, com a vivência lá, eu fui vendo que não era do jeito que eu acreditava que era. A gente tem, às vezes, uma imagem de como que é a vida numa aldeia, de como que é um índio e não é. Não é isso. Então, assim, eu cheguei num momento lá só pra dizer antes como que é difícil viver sem certas coisas, né? Então, cara, ficou 15 dias sem ele conseguir caçar nada, mas nem um... Um urupipuzinho, assim, que é um... Tipo um araquanda esse que a gente tem aqui, uma galinha do mato. Não conseguiu matar nada, cara. E é assim que vive lá, entendeu? Não dá pra ser vegano, cara. Eu vi vegetariano e vegano lá comendo carne, porque chega uma hora que só na mandioca e na banana tudo... Meu, é instintivo, entendeu? A parada. Você precisa comer uma carne, cara. Você precisa comer alguma coisa diferente daquilo. E até porque tem uma grande limitação, e é esse o ponto que a gente quer falar, né? Que eu quero falar. Tem uma limitação. Eles não podem plantar muita coisa além de mandioca, banana, milho, melancia e amendoim. Abacaxi, mamão... Tipo, cara, é muito pouco, cara. Nutricionalmente, é muito pouco. Por causa das regras de demarcação que todo mundo defende, acha que é o que o índio precisa e que a gente sabe que não funciona. Desse jeito que tá, cara, que eu vi lá, não funciona, cara. Não funciona porque, assim, é o mesmo lugar, cara. É o mesmo lugar. Só que tem de um lado do rio, cara, tá a terra indígena. Do outro lado do rio já não é mais terra indígena. É terra de branco. Entendeu? Pela questão da demarcação. Mas é tudo Amazônia. E você vê o cara criando boi, criando galinha. Lá no município os caras podem ter umas galinhas para criar. O povo não sabe que o índio não pode ter a galinha. O índio não pode. Não pode criar o boi. Não pode, cara. Não pode e a terra é a mesma e tá derrubada na terra dele, tá? Ali é pássio também e ele não pode. Então, e é isso que eu sei dessa situação. Porque o roçado não dura pra sempre. Uma hora que ele roçado vai ter que ser abandonado, ele pode ser colocado o boi. E o boi pode ser colocado dentro da mata. Entendeu? Tem o manejo, tem o jeito certo e tal. Mas, assim, cara, o impacto pra uma aldeia ali ter algumas cabeças de boi pra poder ter uma carne sem precisar ficar rodando a madrugada na mata, cara. Enfrentando, às vezes, onça no caminho. Entendeu? Porque imagina, cara, você voltar duas horas caminhando no meio da mata com um bicho que você caçou, por exemplo, com um veado. E que você abriu ele já. Que a onça sente o cheiro e ele já tá perto, cara. E ela tá vindo atrás de você, entendeu? Ele tá com sangue nas tuas costas e você tá carregando aquele bicho. Cara, é assim, é muito perigoso, cara. É isso que o pessoal daqui da civilização, né? Não entende. Que a gente falou, ó, não é o que se fala do índio. Não é. E essas ondas todas que estão lá, que todo mundo fala, ah, tal. São trilhões. O que muda na vida do índio? Há quantas décadas? Sim. Ou seja, aí demarcação já. Demarcação zero. Se demarca e coloca essas regras, o índio não pode ter uma galinha. Cara, não pode, cara. E aí, assim... Pois é, não. Eu sei. É, e aí, cara, depois de 15 dias, assim, ó, eu já tava, já, meu, doente, cara. Aí conseguiu trazer duas coisinhas pequenininhas lá. Acho que um catipuru, que parece uma mistura de macaco com esquilo. Ruim de comer aquilo ali, cara. A carne é dura, que é tipo um macaco. Então, o bicho que tá toda hora no galho ali, fazendo força, a carne é super dura. E aí, beleza, já te tira daquela... Até porque tem coisas que eles não podem nem plantar também, porque não é da cultura deles, entendeu? Então, assim, ah, não é da cultura do índio, o índio não pode plantar. Quem diz que é da cultura do índio? Então, cara, até aí... A dinâmica, não, ele vai ter que ser fixado no paleolítico. A gente não usa medicamento à base de plantas, às vezes, que vende lá, ou um medicamento que foi descoberto isolando uma molécula de uma planta que tá lá, cara. Que é eles que usavam e que alguém, um cientista descobriu, observou que, pô, os índios usam para a barriga. Vamos ver qual é que é a química, isola, tal, tal, tal. Então, assim, o mundo é um só, cara. A gente vai aprendendo e vai vendo o que que serve, o que que facilita. Chega para um índio e vê se ele não quer ter uma geladeira. Claro que ele quer, cara. Claro que ele quer ter uma geladeira. Claro que ele quer ter uma poltrona. Ele não quer ficar sentado na tábua o resto da vida. Se bem que, cara, para a coluna é a melhor coisa. Porque eu, depois de 30 dias sentado na tábua... Mano... Ajeitou, né? Ajeita, cara. Depois volta. Mas, assim, o conforto zero também te deixa trincadinho ali, né? As costas ficam todas fortes. Mas é isso, cara. E aí, uma das coisas que foi mais surreal foi o lance da música. Vamos lá. Foi eu chegar lá e o Banê está contando uma música. E eu estou ouvindo aquilo, assim, falando... Não é possível, cara. Estou escutando errado, cara. Estou escutando errado. Não é possível. Eu quero ver essa floresta derrubada para virar pasto de boi. Eu falei, Tchai, de quem que é essa música? Essa música fui eu mesmo que escrevi. Falei, Tchai Banê. Cara, beleza. Fiquei na linha, né? Fiquei quieto. Tinha outra pessoa lá, uma branca lá, que estava lá na aldeia. E que chegou no ouvido dele depois e... Não, que isso não pode. Pararai, pararai, pararai. Porque a gente entende o pé da letra, entendeu? Ele não quer pegar e derrubar a Amazônia e transformar aquilo num agronegócio, num agropecuária, entendeu? Ele fica virar o rei do gado da Amazônia. Ele quer ter o direito de ter a galinha e de plantar. Ele quer ter o direito de eu ter um boizinho. Para quando chegar numa época do ano ali onde está difícil, cara, matar um boizinho e comer uma carne, cara. Um boizinho que está ali, feliz da vida, dentro da floresta Amazônica, cara. Entendeu? Que está vivendo, meu, com tanta dignidade quanto um animal que está ali selvagem, silvestre. E está um animal fácil de procriar, uma galinha, fácil de você criar, de você ter um abate ali, cara. E não precisar caçar, de repente, uma fauna silvestre. Não ficar topando com a onça. Quando topa com a onça, meu irmão, tem que... Eles, eu ouvi isso, tá? Não estou dizendo aqui que tem que sair fazendo isso, tá? Que você ouviu deles, né? Mas é o que eu ouvi na realidade deles, cara. Quando você topar uma onça, não tem o que fazer. Para ela não te pegar, você tem que matar ela primeiro. Então eles não andam desarmados, entendeu? E, vira e mexe, tem uma onça que eles acabaram matando numa viagem de caçada, saca? Porque é a sobrevivência, cara. Não tem o que fazer, saca? E aí, isso é um problema, né? Muita gente não sabe, né? Que quando eles matam a onça, eles comem a onça. Não é... É, nem sempre porque diz que a carne é dura. Nossa! Mas dá para comer. Sim. Mas dá para comer. Mas diz que é, cara, tendo outra coisa, eles preferem comer. E diz que é muito dura. E depois ele até mudou a letra da música colocando o não. Não quero ver essa floresta derrubada para virar passo de boi. De tanto que buzinaram no ouvido dele, dizendo que isso não pode, isso não pode, isso não pode. Que é uma coisa assim, que é... É o não entender a realidade e ficar naquela mentalidade rasa de que o índio tem que continuar sendo um índio como a gente imagina. E tipo, cara, ele não vai perder cultura. Se ele tiver recurso, cara, mais recurso, ele consegue gravar. Ele consegue daqui a pouco abrir um canal e está transmitindo uns conhecimentos pelo YouTube, entendeu? E é isso que vai manter hoje um conhecimento vivo. Não é deixar os caras isolados entre eles. Se fizer isso, vai criar cada vez mais desgosto, porque não tem como... Eles sabem o que está acontecendo no mundo hoje. Eles sabem tudo que a gente tem de... Em contra de facilidade, principalmente, porque a gente geralmente não vê a dificuldade do outro povo. Vê o que tem de bom, né? Quando vê de longe. Eles querem isso. Eles têm celular já. Eles já acessam a internet. Então, assim, quanto mais quiser manter eles presos lá, mais desgosto pela própria vida deles eles vão ter. Tanto que, cara, a grande maioria lá, quando eu fui... Cara, eu ouvi isso na boca de um tchai aí, cara. Sabe? E isso é vários. A maioria lá, cara. Se aparecer uma mulher branca com grana e quiser te levar pra cidade... Ah, cara, larga filho, larga mulher, larga floresta e vai, cara. Porque não vai passar, cara. Cara, é difícil. Vida na floresta é difícil, cara. Sabe? Tipo, ué, uma galera lá que quebra braço, quebra clavícula e fica torto. Você vê lá o... Torto. Porque não dá pra ir até lá. Dá pra chegar. E às vezes nem sabe que quebrou direito, entendeu? Uma clavícula. Nem sei se quebrou mesmo. E o negócio fica solto. Aí fica, né, umas coisas assim que... Então, assim, é difícil, cara. É sofrido. É sofrido. Então, tem que chegar mais coisa lá. Tem mais facilidade pra chegar coisa lá. E pra eles poderem também, né? Eu só falo muito pro Banê, cara. Tem que ter uma liberdade aqui de você... Cara, porque assim, já tá pronto, entendeu? Não precisa fazer mais nada. Ele já tem um espaço pronto, por exemplo, pra fazer um negócio turístico lá. Só que, meu, um turismo assim voltado pra um público muito específico. Que vai saber aproveitar muito bem aquilo. Quanta gente do rezo tem que não quer conhecer como é que é a floresta. Sim. Se a gente puder dar um pouco mais de segurança e conforto e uma alimentação mais legal, pra não passar tanta dificuldade, tem muita gente que pode ir. Porque quando eu fui, cara, assim, ó, eu vi, fala, cara, se eu sou um pouco menos preparado, e eu não sou preparado não, hein? Eu tava, assim, já no limite, um pouquinho menos eu já caio lá pra fora. Eu falei, cara, tá no limite isso aqui. Então, assim, tem que ter mais recursos aqui pra poder receber mais pessoas de uma maneira legal. E conhecer isso aqui que todo mundo merece conhecer. Quem bebe o chá da ayahuasca aí, cara, tem esse, a maioria tem esse desejo de falar, pô, como é que é lá, cara, uma cerimônia lá real. Os índios dentro da floresta, onde a planta cresce, cara, a origem, né? Então, e é muito legal, mas ainda é muito difícil, né? Ainda é muito difícil. Então, temos que permitir os índios poderem ter um pouco mais de liberdade dentro da própria terra deles, né? Assim, aonde eles estão morando, né? Mas vamos ver como é que acontece isso aí, né? Não tá no nosso... Só Deus. Só Deus agora. Só Deus. Só pra te dizer o seguinte, que a gente tá falando de índio, de... Da situação indígena, falando também da cultura, muito forte. E dentro dessa cultura tem a questão do rapé, que é um legado deles pra nós e tudo mais. Só vou deixar, deixo aqui esse assunto. Eu ainda quero tratar, mas não quero esquecer da naturologia. Sim. Né? Porque eu sei que você fez bacharelado em naturologia, trabalhou e trabalha na área e tal. Eu queria saber de você um pouco da visão do que a universidade oferece e a realidade da atuação com a naturologia em si na vida prática, meu. Como é que funciona isso? Legal. Cara, a faculdade é uma faculdade, assim, bacana num sentido que a gente vê muita coisa. Então, desde a parte mais fisiológica, anatomia, neurofisiologia, fisiologia, a gente dá uma entrada legal dentro dessa parte e vai estudar várias técnicas de terapias. Como cromoterapia, os olhos essenciais, a fitoterapia, os pontos reflexos. Então, tem uma série de técnicas, só que a gente não aprofunda o suficiente para se tornar um profissional naquela técnica. O profissional da naturologia é num sentido que é, acho que a terceira parte, né, que vem, que é, assim, o que realmente dá o diferencial da profissão, que é entender o processo de saúde, de doença, o que é qualidade de vida, né? Então, ela começa a adquirir também um caráter muito mais, pode adquirir um caráter muito mais preventivo, mas também de tratamento, né? Então, acho que o diferencial da naturologia é a visão. E aí você vai ter vários tipos de naturólogos, porque cada um, depois, vai ter uma afinidade e vai querer saber sobre alguma técnica e vai entrar mais a fundo naquilo. E pode ser uma técnica tanto... Porque tem técnicas que são, assim, não tem uma teoria tão grande por trás. Você pode estudar a massagem, ser um bom massagista, sem entender de anatomia, de fisiologia profundamente, ou de alguma outra visão do corpo, como, por exemplo, meridianos e pontos de acupuntura. Que é uma visão da fisiologia do corpo, mas voltada para uma visão da medicina chinesa, né? Não fisiologia no sentido material, porque o meridiano não é material, né? Ele até encontra caminhos materiais, ele passa por lugares materiais, mas não existe. Ó, tirei aqui um meridiano de acupuntura. É energético. Ele é um caminho energético, né? E ninguém nunca viu, né? Pelo menos não... Eu não tenho o dom da visão, né? Não sou nenhum médium, nenhum vidente para ficar vendo meridiano, mas você tem coisas que te mostram que ele está ali. Então, às vezes, você tem um ponto de acupuntura que você aperta e você sente ele refletir exatamente no ponto seguinte que está ali no mapa. Então, existe algo que é material que está no corpo, que todo mundo é capaz de sentir, se você estimula aquele ponto, você vai sentir refletir ali. E aí, existe a teoria montada em cima disso que... Bom, ninguém sabe como é que é, falando da medicina chinesa, como é exatamente que nasceu. Que foi um dos caminhos que eu aprofundei mais. E aí, por exemplo, usei o que eu sabia de cromoterapia junto com o conhecimento mais profundo que eu adquiri depois da medicina chinesa. Então, acredito que a faculdade de naturologia, como qualquer outra faculdade, não é suficiente para você se realizar como um profissional na área. Você vai ter que dar um outro mergulho em outras histórias, né? E pegar pacotinhos menores daquilo ali e abrir, explorar e aumentar aquilo ali, né? Você sabe que essa visão que você tem do curso desse pensamento sobre o assunto pode desagradar alguns. Mas ele acontece em outras áreas. Eu fiz composição em regência e tenho uma visão muito próxima disso. E percebi que os amigos da minha época que se deram bem profissionalmente são aqueles que buscaram o aperfeiçoamento em determinadas áreas que tinham mais a ver com eles, mas que buscaram seriamente. Porque mesmo a universidade tendo uma estrutura muito bem pensada é um assunto amplo, mas mais fácil de organizar a grade curricular para oferecer um caminho para o músico que, se entrou na universidade, já vem preparado musicalmente. Ainda assim, não é o suficiente. E aí, quando você fala sobre a naturologia, eu penso, o tamanho e o leque que isso tem e o tanto que um ramo é diferente do outro, ainda que tudo seja área da cura, é muito... É exigir muito de um aluno que em quatro anos... Exato. Tem um tempo que limita, né? Exato. E não dá para você botar uma faculdade de 15 anos. Ninguém vai fazer, cara. Exato. Ninguém vai concluir essa faculdade, né? Então, vai depender muito mais do que esse profissional, né? De como ele quer enfrentar a vida aqui como ela é mesmo e continuar a batalha, né? Que é continuar o aperfeiçoamento, que é onde eu creio, acredito que em qualquer área, se naufraga e não consegue uma boa colocação. E você falou sobre a acupuntura. Essa área é uma área que você... Sim, que eu atuo. Então, eu fiz depois uma especialização em acupuntura, fui para o lado da psicologia corporal, estudar um pouco de Reich, de Loewen. Não é uma área que eu trabalho muito, mas eu tenho esse conhecimento. E quando eu olho para o corpo, quando eu olho para um perfil corporal, eu já consigo ter uma ideia também do perfil emocional dessa pessoa só pela constituição corporal, entendeu? Então, eu uso aquilo como uma visão, mas não uso as técnicas da psicologia corporal, porque eu também aprofundei bastante em massagem e eu tive algumas situações na minha carreira que foram assim, me fizeram ir mais para o corpo do que para uma conversa, para uma psicoterapia. Eu decidi que mexer no corpo tinha mais a ver comigo, eu estava vendo mais resultado. Que foi quando foi duas pessoas que vieram em momentos diferentes, muito derrotadas, assim, numa depressão muito profunda que eu não conseguia extrair nada, não tinha uma força para estar falando e elaborando nada. E se eu começasse a insistir, eu ia piorar, sabe? A pessoa vai sair pior e depois ela, será que volta? Se ela não voltar, o que aconteceu com essa pessoa? E eu mexi num monte de coisa aqui, entendeu? Então... Que é um anseio ético. É, tipo... Tipo, como tratar melhor para que ela possa acompanhar a cura e possa realmente auxiliar. É, porque tem coisa que funciona numa hora, mas não funciona em outra. Depois vamos falar da cromoterapia. Ok. E aí? E aí eu sei que eu falei, cara, eu não sei honestamente por onde fazer com essa pessoa. Eu vou fazer uma massagem nela. Então, deita aí, eu vou liberar algumas tensões no teu corpo. E foi para uma massagem. E aquela pessoa já saiu diferente e quando voltou na semana seguinte, eu vi que eu falei, cara, tá aqui, achei. Eu vou soltar. Porque, cara, e aí é o que a gente estuda na psicologia corporal e na naturologia também, que é essa que é a visão, sabe? Tipo, cara, se o teu corpo, ele tá tenso... Aliás, é os dois caminhos. Se você tá preso numa encruzilhada na tua vida, tá com emoções ruins ali, constante o teu pensamento, você não tá conseguindo se organizar, você tem lugares no teu corpo que tão segurando aquela tensão que é pra você não cair numa depressão onde você realmente não vai fazer nada e se entregar totalmente, ou sair chutando e quebrando tudo, ou rasgar e se jogar numa ponte, entendeu? O que segura a gente de fazer aquele impulso é a musculatura do corpo. Vai segurando e vai tensionando. A hora que você vai lá e libera aquele músculo, a pessoa consegue pensar de uma maneira mais... Você flexibilizou o corpo e flexibiliza também um caminho na cabeça da pessoa. E aí ela consegue encarar de uma forma um pouco diferente. Nem percebe isso na maioria das vezes. Uma cora mental. Mas já vai... Um equilíbrio mental. Porque ela encontrou um lugar... Relaxou o corpo, relaxou a cabeça também e ela consegue encontrar uma solução ou pelo menos consegue lidar com aquele problema de uma forma melhor. Então, tipo, quando... Tem gente que fala vou correr pra correr dos meus problemas, né? Na verdade, quando você corre, e você... Meu, tá fazendo a descarga de hormônios, tal, tal, tal. Não é que você fugiu dos problemas. Eles estão ali juntos, cara. Mas eles já não estão tão grandes. Ou seja, olha pra ele tua química cerebral, teu astral, tua energia já tá outra. E você olha pra aquele problema e fala Pô, cara, eu achei que era pior, não é tão ruim. Tô contra. E eu acho que eu consigo tentar uma coisa por aqui que eu não tava vendo antes. E aí, cara, eu fui pro corpo. Larguei de ficar conversando. Às vezes eu escuto. Escuto muito, né? Se alguém quer vir falar. Mas o mais possível eu quero jogar pro corpo. Quero soltar a tensão. Parar, ler no corpo também. É, ler no corpo, solta no corpo. Ok. Então... Criança, atende, tem algum caso? Então, e aí foi o caso, assim, que tipo, uma das minhas críticas à naturologia, tá? Acho que nem tanto à naturologia, mas talvez a coisas que naturólogos saem acreditando, né? Que, tipo, não é legal quando a gente se afasta das outras, dos outros meios, das outras técnicas de saúde como medicina, fisioterapia, nutrição. E eu, talvez, na minha época, acho que talvez esteja falando mais de mim do que do próprio curso, né? Mas eu tinha muito isso. Tipo, sabe, não, eu não quero depender de qual é a naturologia, eu quero sair totalmente de depender de um médico, de um medicamento, de farmácia. Agora tudo é natural. Agora tudo é natural, agora tudo é terapias, é cromopuntura, é luzinha no ponto, olha, essencial no ambiente, né? Ter uma alimentação saudável, mas não estava levando em consideração, por exemplo, carboidrato, proteína e gordura, calorias. Não. Tem que comer a coisa mais orgânica possível, mais integral possível. Então, às vezes, a gente entra num conhecimento, assim, que a gente fica num lugar que a gente pode aprofundar tanto se ver o que as outras escolas estão falando sobre aquele assunto e somar, saca? Então, por exemplo, a cromoterapia, cara, ou todas as terapias da naturologia, as terapias naturais, as espirituais. Cara, uma pessoa de idade com câncer, cara, eu acho arriscado você, tipo, não, eu não quero entrar no médico e vou tratar só com, ou só no centro espírita, ou vou só num naturólogo, não tô colocando no mesmo lugar, mas assim, vou em outra coisa que não seja um médico. Qualquer outro lugar, mas não quero ir no médico, cara. Cara, os melhores resultados é quando você junta as coisas, entendeu? A combinação. É, porque assim, as terapias naturais, cara, elas, em pessoas já mais doentes, já mais velhas, mais sem energia, ela, ela, o medicamento vai fazer um efeito mais rápido, vai ter mais colateral, mas às vezes pesando na balança, cara, a gente dá conta desses colaterais, entendeu? Mas a gente precisa garantir que a gente vai tirar a pessoa dessa. E aí a naturologia entra também ajudando a diminuir os colaterais e aumentando a força pra trazer a pessoa de volta pro estado de saúde. Mas a pessoa que vai pra naturologia porque não quer ir pra outro lugar e não quer escutar a opinião de um médico, de um fisioterapeuta, de um nutricionista, fica perigoso. Então, eu já tive situações onde a pessoa realmente não queria e eu realmente não vi muito resultado. É mais difícil mesmo de demorar mais e às vezes você não tem esse tempo, entendeu? Você não tem esse tempo pra ficar esperando a coisa engrenar, a pessoa realmente limpar o corpo pra absorver uma coisa mais natural com propriedade e ter uma condição também de fazer um pouco de atividade física que, cara, é fundamental, cara. Entendeu? E agora chegou um menino pra mim e já vou dar o outro lado. O cara tinha 10 anos o menino, cara. Eu não posso falar o nome dele porque... Porque assim, cara, a mãe dele me pediu, entendeu? Hoje ele é maior de idade, ele podia até chegar aqui pra mim e me autorizar, mas, cara, eu fiz um acordo com a mãe dele. Perfeito, não? Que foi o seguinte, cara, ele tinha uma doença com 3 anos que se apresentou que ninguém até hoje descobriu o que é. Que é o quê? Cai todos os pelos do corpo do cara 3 anos. Cai tudo, sobrancelhas, cílio, caía tudo. Diz que ele ficava cinza e começava a inchar feito um balão. E vai, cara, assim, a mãe dele não sabia nem descrever tudo o que ele fazia de hospital, mas tava toda hora internado e corticoide era o que... Era o 24 horas corticoide no menino. E aí já tava, quando ele chegou pra mim com 10 anos, já tava um pouco mais controlado, mas ele tinha umas crises fortes ainda. E aí, ele... a mãe dele falou, ó, você pode ajudar meu filho e tal, porque ela era de um salão de cabeleireira que minha mãe frequentava e falou, ah, vai lá falar com o meu filho. Cara, quando o moleque chegou, eu falei, meu Deus, cara, o que eu vou fazer? Eu tava falando nisso, cara, recém-formado. Falei, cara, o que eu vou fazer? Eu falei assim, cara, eu vou fazer o básico dos protocolos, assim, que eu conheço e que eu acho que ele vai gostar também de fazer, que eu não vou transformar a terapia pro menino num saco. ele vai querer voltar aqui, entendeu? Então, como é que eu vou fazer pra ele querer voltar aqui? Bom, primeiro eu descobri que ele gostava de bicicleta e de Ben 10, que era um desenho. Eu assisti todos os episódios do Ben 10. Por causa dele? Por causa dele. Eu virei fã do Ben 10, que é um molequinho que se transforma... Ah, não, cara, é bem infantil, né? Mas é um molequinho que se transformava em alienígena. Ele encontra um relógio super poderoso que se transforma em vários tipos de alienígena. Então, eu ficava conversando com ele sobre desenho animado do Ben 10 e ele me contando que ele desmontava a bicicleta e montava a bicicleta e parará. E aí, eu comecei a fazer nele, cara, cromoterapia, que era um tratamento pra criança pra tirar, assim, fortalecer rim e eliminar medo e trauma. Eu falei, cara, isso aqui é um trauma na vida do moleque. Então, eu vou começar pelo básico. Isso aqui eu não tenho dúvida. Então, vamos fazer os pontos usando a teoria da acupuntura pra tonificar rim com luz vermelha. Beleza. o que é uma coisa que eu conheço na imunidade que vai ser mais tranquilo pra ele e vai trabalhar de uma forma geral, vai nutrir o corpo do moleque? Chlorela. Dei a... Que é uma alga, né? Dei pra ele em cápsula uma dose alta. Porque ali ele não tem excesso. Você vai no máximo fazer xixi verde. É o colateral da chlorela e vai ficar arrotando alga. E aí, comecei a fazer um diário dele dos sonhos. Ele chegava na consulta e desenhava pra mim alguns sonhos que ele tinha tido. Ele lembrava muito dos sonhos e vinha cada coisa, cara, uns sonhos assim, com sangue e tal. E você analisava esses sonhos pro quadro dele? Cara, nem analisava. Não, não analisava muito. É mais pra ele se expressar. É porque, cara, honestamente, ali mesmo, fica que nem tu com as tuas músicas. Tu precisa que alguém venha? Tu mesmo. Sim. Tu mesmo escuta a música e fala assim, caramba, velho, eu não acredito que eu tava falando... Eu tenho essa música há dois anos e eu não acredito que eu tô falando isso. Isso. Eu fiz ela, mas eu não tinha me ligado do que ela realmente tava falando. É, exato. Isso acontece, cara. Sempre. Passa dez anos, então você fala... Exatamente. E tava aqui, eu também não tinha visto. Então é um diário, cara, né? A gente ficava voltando, vendo os desenhos, então eu ficava com os desenhos. Então só dele olhar, dele botar pra fora e olhar, ali pra mim já é... Não precisa eu... Já era terapia. Ali já era terapia. E, cara, sumiu. O moleque zerou em pouco tempo. Eu não lembro, faz muito tempo, o moleque hoje tá com vinte e tantos anos. E zerou, cara. Zerou e a mãe dele falou que só não posso falar nada porque a médica que atendeu ele durante tantos anos e que segurou a parte mais difícil... A parada do... Quando ele realmente tinha que ser hospitalizado, ela... Cara, não posso tirar o crédito dela, entendeu? E dizer que você fez cromoterapia e deu clorela pro meu filho e ele se curou. Eu falei, cara, sem problema nenhum, eu não quero audiência, entendeu? Não, e sem contar o seguinte, né? O que a gente falou antes, a importância da complementação. É, e aí que tá, foi tudo junto. O moleque não deixou a doutora, continuou fazendo as coisas que ela fazia, só que hoje ele não precisa tomar corticoide, hoje ele não precisa tomar nada. Tá livre. O moleque tá livre, ele tá curado, ninguém sabe o que foi, mas passou e tá bem. E, cara, pode ter sido coincidência, de repente aquela linha de, aquela ascendência de melhora tava vindo e ia acontecer naquele momento? Ia? Pode ser, mas a mãe dele diz, cara, que foi ali que ela viu que o negócio perdeu força. Mudou, realmente. Mudou. Porque antes tava controlado, dali pra frente, mudou. Ou seja, ele ganhou a força final pra concluir a experiência. Pra poder mudar aquilo. Então, cara, uma criança é um organismo que tá ali assim, ó, sabe, o que você botar ali, aquilo ali usa. Então, eu, sabe, cromoterapia, tudo fez uma baia, talvez se fosse numa outra pessoa, mais doente, mais velha, talvez demorasse mais tempo, talvez fosse mais necessário outras terapias junto, né? Então, acho que é isso que o naturólogo, né, é o futuro da naturologia, eu acho que é isso, começar a entrar cada vez mais junto com outras profissões, né? e espero que tenha também, vamos dizer assim, que possa abrir mais especializações, porque, por exemplo, um naturólogo hoje tem várias especializações que são específicas pra médico, pra nutricionista, pra um fisioterapeuta, apesar do naturólogo estudar sobre alimentação, estudar sobre movimentos no corpo e como uma massagem, por exemplo, uma terapia manual, né, e estudar coisas sobre saúde, doença e terapias pra estar tratando alguns problemas, né? Então, mas na minha vida profissional, eu fui muito mais pro lado da massagem e da acupuntura, redescobri que o corpo e estou, assim, no momento com os clientes que eu tenho até agora. Tirei várias coisas de publicação de de propaganda pra chamar cliente, agora eu tô recolhendo essa parte, né, e tô trabalhando muito com o rapé. E você quer ir, eu falo, você quer se aprofundar cada vez mais, ou seja, como feitor do rapé, fazer um bom rapé, você quer distribuir rapé, você quer, tá, tem rapé aí? Mostra o rapé teu pra nós. Esse é, cadê? O primeiro foi esse aqui que saiu, que é o pretinho, rapé do encanto, né? Rapé do encanto. Tanto que o nome da marca, vamos dizer assim, é rapé do encanto. Rapé do encanto. Esse seria o original. Aí, cara, ficou anos esse aí, assim, um sucesso, um sucesso, mas eu vou ser honesto que às vezes eu sentia vontade de dar uma variada, uma variadazinha, entendeu? Aqui é tsunu ou é pau pedreira? Não, esse aí ele é paricá, murici e imbaúba. É uma combinação de três cingas, né? Isso eu aprendi com o Banê e com o pai dele, tá? Pode fazer com uma cinza só? Pode, usei o anamás, faz com tsunu. Rara, às vezes mistura uma coisinha ou outra, começava a misturar mais agora, tal. Algumas coisas que dão um cheirinho diferente, mas o rapé que eu, como eu aprendi, assim, pra você ter uma força mais equilibrada dentro do rapé e pra ele ser um rapé mais, não sei se a palavra é essa, universalista, combine cinzas de aspectos diferentes. Então, se você pegar um paricá, uma imbaúba e um murici, você vai ver que uma é muito mais fina, outra é muito mais pesada, outra é muito mais leve, não são três cinzas pesadas ou três cinzas leves. Eu procuro sempre, mas, por exemplo, tem esse aqui que ele tende a ser três cinzas um pouco mais leves. É uma exceção. É um rapé com cinzas, ele é mais fininho, ele é mais claro, pode ver que ele é mais claro do que esse daqui. E ao consagrá-lo, quando você entra em contato, com ele, você percente ele mais leve. Aí é que tá, não. Esse aqui chama paz interior, mas assim, não é que você vai tomar esse rapé, daqui a pouco vamos falar como é que faz isso, como é que usa, você não vai tomar esse rapé e a paz invadiu o meu coração. Não, capaz que você sofra um pouquinho mais do que com esse aqui, entendeu? Mas assim, como é que era a frase que eu tinha feito, porque, bom, tem o paz interior, que foi o último que saiu, o segundo que saiu, que eu tinha lançado depois desse, foi o balança tudo, que daí, ó, é Copaíba, Balso, Kumaru e Mugateiro, aqui já é quatro. o Copaíba, estamos falando da cinza. Cinza da Copaíba. Tipo, queimou a cinza para unir contra o barco. É, que é uma cinza muito pesada. Você pega a Copaíba assim, ela parece que ainda sobra um óleo na cinza, sabe? Que é de tradição indígena, Copaíba. É, todas as cinzas aqui são da tradição. Porque eu conversei com o Tadeu Cian, e ele falou para mim, assim, ele falou, olha, eu não me lembro totalmente agora, ele falou, mas a gente tem, da nossa tradição, 13 rapés, mais ou menos, ele falou, que é da tradição, ele falou, aí ele falou, o branco está colocando cinza e fazendo coisas que a gente não sabe, que a gente não sabe. Não, foi o balanço que me passou. Não, mas aí é da tradição. E ele pegou, ele falou, foi muito educado, tipo, pode ser bom, mas nós não conhecemos, a gente tem 5 mil anos de história e nós não sabíamos o que é isso. Aqui, nós estamos falando, só para o pessoal saber, de tradição Huni Kuin, que a gente falou hoje do Chai Banê, e que é com quem o Gabriel estudou, e estudou muito tempo. Vou ver se eu vou lá visitá-lo. Tem que ir, tem que ir. E aí, e esse aqui é de Tsunui Baxauá, que já vem numa linha um pouco mais de aula, eu tomei a liberdade de trazer, essa mistura, porque tem muita gente que pede o Tsunui, só que eu não trouxe o Tsunui puro, eu trouxe misturado com Baxauá, que é também uma cinza da tradição e o Anahuá, que eles costumam usar junto. Então, ficou dentro de uma linha, né? E aí, eu digo assim, quando for tomar o rapé do encanto, vai balançar tudo, então segura firme, mas fica tranquilo, que depois vai vir a paz interior. Muito bom. Então, um vem trazendo o outro, um vem na história do outro, assim. Suas cinzas, você tá queimando aqui, ou vem da Amazônia? Não, aí já vem da Amazônia, porque senão, porque a logística, no começo eu fazia, mas a logística é muito, é muito complicada. Entendo quem faz uma cinza de qualidade. exato. Fala pro pessoal, o que é o rapé, como que você faz? Vamos lá. Então, o rapé, ele é também uma medicina lá da floresta, né? Pro povo Huni Kuin, pros povos ali da Amazônia, tá? Como os Iauas, os Tucano lá, tem um monte de etnia que usa o rapé, que tem essa tradição. ele é uma maneira que até onde a gente conhece, muito segura de estar usando tabaco, né? Ah, é tabaco, o tabaco tá relacionado à doença. Cara, você não vê o índio lá que toma a pé, desenvolver nenhum problema no nariz, e cara, é o pó, é um pó, isso aqui é tabaco em pó, que nem uma farinha misturado com cinzas dessas árvores, né? Ou dessas plantas, que por exemplo, aqui é uma árvore Samaúma, mas aqui é Maririchacrona. Só que é o quê? Depois do preparo da Ayahuasca, você pega todo aquele Maririchacrona que você ia jogar fora no mato, seca ele e queima. A cinza dele é boa também pra fazer, só que não vem nada de DMT, o DMT é um alcaloide, DMT e armarlinas, outras coisas, vai se destruir na queima, vai sobrar a parte mineral da planta, que é o que vai fazer, o que vai dar a cinza, né? Então, quando a pessoa fala assim, ah, essa planta serve pra isso, então vou fazer um rapé que também vai servir pra isso, não funciona assim, porque a molécula da planta que dá a qualidade medicinal pra ela vai ser destruída na queima, vai sobrar a parte mineral. A planta medicinal do rapé é o tabaco. O tabaco é a medicina. E a cinza é um caminho pra ele chegar. E o teu corpo, tanto que se você pegar só o tabaco e soprar, você não vai ter o efeito do rapé. Eu sei que eu já fiz, você vai só ficar com um monte de pó de tabaco no nariz. Sim, você precisa da cinza que vai fazer o amálgama e te propiciar a medicina que vai chegar. É como catalisador do tabaco. E aí você precisa ter ela, entendeu? E não pode ser qualquer cinza porque tem cinza que é tóxica. E tem outras coisas também que são perigosas. Então assim, eu não tô falando, mas isso não acontece com todo mundo lá da floresta, eu bandei um cara super responsável e tal. Mas você vê loucuras, cara. Por que eu comecei a fazer o meu rapé? Por alguns motivos, cara. Primeiro porque isso foi em 2012. Você chamar um negócio, ó, manda um rapé aí pra mim, pode contar seis meses, cara, pra chegar na tua casa. Demorava muito, cara, pra eles, às vezes não tinha tabaco no município. Eles não plantam lá. Sim. Então, cara, era muito difícil. E aí, também assim, ah, quer comprar um rapé? Aí vem lá no Facebook, um tchau, ó, tô aqui e tal. Aí um dois litros de Coca-Cola, cheio de rapé, e um outro tubo branco, assim, com a tampa, e um rótulo que no cantinho você viu uma caveira e um foguinho. Ou seja, o cara pegou um frasco de veneno, lavou no garapé e botou o rapé dentro pra vender. Ele nem sabe. Quando eu olhei aquilo, falei, mano, beleza, né, eu dei um toque e tal, mas também não fiquei criando polêmica. Eu falei, cara, eu tenho que fazer o meu rapé, cara. Sim. Tá difícil, o negócio tá perigoso, entendeu? Ou demora muito, ou é perigoso, você não sabe o que tá vindo. Tipo, eu não sei se o cara não tá acendendo fogo com gasolina, entendeu? Tem que rezar. Isso aqui não é o rapé. Por que você vai explicar, a gente não sabe que hora no feitio. Aconteceu. Mas a hora, a alquimia do espírito entrava no rapé. Porque os primeiros rapés que eu fazia eram ruins, mas pelo menos eu tinha o meu rapé e eu fazia pra mim, ele era ruim, ela era ruim, mas era o meu rapé, entendeu? E eu fiquei tomando, ele fiquei fazendo do jeito que o Banê me ensinou e não ficava igual o do Banê, ficava um rapé ruim, fraco, mas era o meu rapé. Pelo menos eu tinha. Cara, teve um dia que eu tomei o rapé e eu tomei um susto, cara, eu caí pra trás, assim, falei, não, cara, o que aconteceu? Não é possível. Esperei um tempo, soprei de novo e, cara, ficou bom, cara. E eu não fiz nada de diferente, mas isso foi assim, sei lá, um ano preparando o meu rapé. E, cara, ficou bom e durante um tempo cada vez ficou melhor, agora estabilizou. Mas ele foi ficando melhor e eu falava, cara, não é possível e eu não tô fazendo nada diferente, cara. Nada. Foi assim, parece que, sabe, ai meu filho, você já tá tanto tempo insistindo pro negócio, não era pra você fazer, mas eu vou deixar, porque você vê que você é teimoso mesmo, não vai desistir, né, então toma. E aí abriu o rapé, né, que era esse aqui, era o... E aí, cara, o pessoal começou a, né, ô, você tem rapé? Ô, me arruma um pouquinho. Ô, teu rapé é bom, hein? Ai, a galera também tá achando bom. Aí, cara, já tinha alguns amigos que pegavam, aí daqui a pouco começou a me mandar uma mensagem, ô, não sei quem passou teu contato, disse que você tem rapé. Quero rapé. Falei, rapaz. Por que não, né, cara? Assim, não é uma coisa, eu não tô vendendo ayahuasca, entendeu? A ayahuasca é um negócio que eu já acho que não dá, cara, você não pode botar a pessoa pra fazer uma experiência por conta própria com a ayahuasca, porque assim, se o negócio for pra um lado descontrolado, não precisa de amparo, precisa de cuidado, você pode acabar com a vida da pessoa. Sim, essa é a real. É. E o rapé, cara, no máximo, no pior das hipóteses, a pessoa vai falar assim, nunca mais eu quero tomar rapé. Então, quando vem alguém que nunca tomou, e isso tá aparecendo, cara, uma galera, e eu acho muito legal, tá? Tá aparecendo uma galera que não tem contato nenhum com ayahuasca, com rezo, com cristão indígena e nada, e tá querendo tomar rapé e tá tomando rapé, cara. E aí, o que que eu falo? Eu oriento certinho, cara, assim, é pouquíssimo, e eu mostro, assim, ó, tipo, um grão de arroz, metade, aí metade pra cada nariz. Pra iniciar. Pra você, sabe, deixar a medicina chegar. Tá com receio na dúvida, faz o seguinte, cara, põe um pouquinho no curipe, aí a gente tem um negocinho de bambu que é um V, assim, que você assopra no nariz. E o que aplica um no outro é tipo isso aqui, ó, você assopra no nariz da pessoa, o rapé vai no nariz. E o outro é um auto aplicador que você, em vez disso aqui vir pra cá, isso aqui sobe e você se assopra. E aí, bota, sopra pro ar e depois põe no seu nariz e assopra. Que vai ficar só o que sobrou ali na parede do aplicador, entendeu? Ah, eu nunca tinha ouvido essa... Põe o rapé, sopra... Sopra pra fora e agora sopra no seu nariz. Pra ele ter o mínimo. É o mínimo, é só o aroma pra você entender que, nossa, beleza, entrou, ardeu, olha, pega na... Porque, cara, pra quem nunca tomou, bota uma quantidade e vai se assoprar, às vezes você vai chegar aqui perto do negócio da boca, assim, e vai... Pra assoprar, o negócio já vem na tua doela. Mesmo você não tendo com a boca aqui porque o pó é fino. Então, assim, pode acontecer umas coisinhas que é muito desconfortável. Desconfortável. Só que o rapé, ele também... Mesmo quando você aplica certo, ele também é desconfortável. Ele arde o nariz, lacrimeja, às vezes você sente bater aqui na cabeça, às vezes vem um pouco pra garganta. Só que, cara, a sensação depois é aquela brincadeira que eu falei. Segura, vai balançar, segura firme pra vir a paz interior. É esse que é o propósito do rapé, que você toma o rapé e aquilo ali no começo às vezes pode ser meio difícil de você dar aquela... Nossa, que que é isso? Aí você respira, segura ele, aquilo... Cara, depois de um dia de trabalho, de um dia estressante, você chegar em casa e tomar aquele rapé, tomar o teu banho, ir pra tua alimentação, você quando toma o rapé você dá uma... Ah, beleza. Acabou essas coisas aqui, deixa pra lá. Você consegue dar uma aterrada mais legal. Então, tem muita gente que tá procurando simplesmente isso. Então, quero parar de fumar. Sou muito ansioso, preciso... quando dá aquela vontade e tal, aí ela vai e toma o rapé. Toma o rapé. Eu, tipo, falar assim, no meu tempo de homem medicina, o tempo em que eu, né, fiquei nove anos servindo a Ayahuasca e não quero contar essa história porque agora porque não é o intuito é te ouvir. Mas eu sempre orientei as pessoas, assim, o mínimo é pelo menos ter uma presença na hora de tomar o rapé. Sim, sim. Se você ainda... Ah, mas eu não sei rezar e eu... Se você não sabe rezar, basicamente rezar pode ser uma conversa sincera com o teu interior. Pode ser simplesmente um comando de eu estou aqui agora, eu respeito essa medicina, ela foi feita com amor, ela tem uma... um saber que é milenar e agora eu vou me conectar com a floresta através dessa medicina, então eu estou abrindo mão de tudo para ficar nessa presença. E aí tomar o rapé, isso é um rezo. Sim. Eu considero isso um rezo. E, assim, dizer que eu me assusto às vezes quando a pessoa acostuma demais e ela está falando e conversando e ela toma o rapé e falando... Só falta tomar o rapé com o mano que é impossível, não dá, mas eu estou fazendo... E tomar o rapé dirigindo me parece um desrespeito. Não vou nem entrar no mérito da questão da direção que é óbvio, mas... Sim, que às vezes, cara, você baixa a tua pressão. Exato. Às vezes você perde um pouco do domínio do corpo. Tudo isso, né? Mas o desrespeito com a própria medicina que é estar na presença plena de entrar em contato com qualquer medicina. Se eu vou entrar em contato com a medicina da floresta, né? Presença plena. Se eu vou tomar um remédio alopata, no mínimo, ler a bula, saber o que é a orientação máxima, que é o fabricante e o médico que estão falando. Isso pode acontecer, isso e isso. Faça assim, faça assado, não exceda aqui, não exceda ali. Então, medicina, medicina dos homens aí e tal. Importantíssimo você estar informado. Aqui é a mesma coisa, né? Estar informado e saber o que vai fazer para tudo, agora é a hora do meu rapé, né? E tem gente que às vezes nem tem uma questão assim, uma ligação com espiritualidade e tal, mas, cara, você pode na hora de chegar ao rapé falar assim, ó, beleza, agora eu quero deixar meus problemas pra, vou resolver o resto dos meus problemas amanhã. Agora, vou chegar em casa, vou ver meus filhos, entendeu? Vou dar um abraço nele, tudo, eu quero estar presente. já é um ótimo rezo. Tabaco é um ótimo rezo. É um rezo, é um rezo, isso é um... Mas, também tem um outro lado assim, que eu acho legal falar, aconteceu com uma pessoa aí, foi bem, bem assustador, que o filhinho de dois anos pegou, abriu o pote e jogou na cabeça, se afogou com a parada e quase morre, tá? Com um rapé. Então, assim, não dá pra deixar. É, então, medicina não é tão... Não é brinquedo. Não é brinquedo e não se deixa ao alcance de crianças. É, é importantíssimo. Adorei isso. Tem que guardar bem, porque assim, a gente às vezes fica falando que é a visão, né, às vezes ingênua de uma coisa que tem uma aura mística envolvida, né? A gente tem que tomar cuidado com tudo que tem. Os índios têm uma aura mística, o rapé tem uma aura mística, a ayahuasca tem uma aura mística, a naturologia tem uma aura mística. Então, eu tô envolvido com muita coisa de aura mística e eu tenho que tomar um cuidado, porque senão, meu, a gente vive num mundo cósmico, total, né, cara? Gabriel, a música tem uma aura mística e eu tenho, me canso às vezes. A gente tem que, a gente tá na terra. Volta e para, né? Tipo, tem um limite que, né, senão as pessoas acabam confundindo aquilo tudo, confundindo a gente com um guru. Não, somos pessoas de carne e osso, com falhos, com problemas, com dores, anseios, nos curando todo dia, nos aperfeiçoando e em relação a isso, até queria te dizer um bom momento aqui pra nós nesse, na Casa do Rezo, vamos escolher alguém pra gente falar bem. Legal, legal. Me diga, quem que você vê atualmente uma pessoa assim que a gente possa, assim, trazer, assim, uma informação de admiração e de respeito? Cara, eu vou falar de um que com certeza tu concorda, que é o Tchai Fernando, né, abração, Tchai Fernando, mas chupa, Tchai Fernando, que eu sou o número um aqui no podcast do Ali, eu estou vendo algo inédito que ninguém nunca viu, que é ver o Ali escutando mais do que falando, cara, eu sou o primeiro a ver isso, então, ó, Fernando, era pra ser você, você arregou, chupa, mas eu quero ver você aqui. Ó, Tchai Fernando, eu não ia comentar, mas você era o convidado número um, e nós adiamos muito esse momento até encontrar quem seria e o convidado número um é o Tchai Gabriel. Mas seria muito justo o Tchai Fernando estar aqui como número um, que é o primeiro canarinho, né? Não é que é o primeiro canarinho branco. É você o primeiro canarinho branco. Ele é o primeiro canarinho branco que verdadeiramente cumpriu a missão da parada. E eu não vou falar que ele é o único, mas ele é o que cumpriu e que cumpre até hoje com excelência, mesmo o movimento tendo concluído o seu rezo, concluído o seu trabalho de fazer a conquista do reconhecimento da música de rezo, o Tchai Fernando ele é, na minha opinião, um exemplo de excelência no tripé do canarinho branco. Ele é uma pessoa, vixe, assim, o Tchai Fernando é um que é não tem como falar mal do cara, né? Não tem. É impressionante, cara. E por que ele não fala mal de ninguém? Ele não fala mal de ninguém, cara, e ele é um cara tão tão quieto, tão na dele, ao mesmo tempo quando você chega junto ele é tão legal, assim, ele é tão parceria, a conversa dele é gostosa. E a música dele é... Não, ele tô bocando, é, cara... Não, tu e ele tão num nível, assim, ele tem uma pegada que em algumas músicas se aproxima muito da tua levada, assim, de um negócio mais... que traz uma alegria legal, assim, sabe? Eu acho ele mais floresta que eu, Tchai. Ele é muito floresta. Ele é na veia, ele é floresta. Não, e agora com os cantos só na voz dos Honey Queen, você fecha o olho e fala assim, não, né? É índio. É um índio cantando, cara. É impressionante, Fernando, cara. Ó, vocês vão... Quem não conhece o Fernando tem que... Ele vai vir aqui. Spotify, ele vai vir aqui. A gente vai arrastar ele se não quiser, ele vai vir de qualquer jeito. Spotify, tá lá a música dele, né? Tipo, nas plataformas musicais fazendo propaganda do Tchai Fernando, música de rezo da melhor qualidade. E assim, Tchai Fernando, fica o convite pra hora que você se sentir de neveza, de vinho. É, mas modéstia à parte também é injusto eu estar aqui como número um porque não fui o primeiro em Florianópolis, tirando as grandes igrejas, né? Que já estão aí há décadas, a estar abrindo um trabalho com Ayahuasca. Teve pessoas antes de mim, mas que ficaram bem quietinhas no canto delas e que faziam trabalho com pessoas conhecidas e nunca colocaram isso numa rede social e tal, que é algo também que eu hoje já não faço mais. Eu olhei por aquelas pessoas e falei, não, eu acho que o caminho deles tem mais a ver comigo, entendeu? Então hoje eu não tô em rede social falando de Ayahuasca, não tô anunciando cerimônia, entendeu? Eu não lucro com isso, tipo, o dinheiro que quando entra numa cerimônia é pra pagar a medicina porque a gente ainda não produz, eu já fiz medicina, foi a mesma história do Rapé, as primeiras... Não foram duas. Não, mas de repente... Aconteceu. Na verdade a medicina foi diferente do Rapé, foi igualzinho que foi com o Banê, essa história também é legal de contar. É que foi como, cara, depois eu conversando com o Banê, o Banê falou assim pra mim, cara, aconteceu igualzinho comigo. O que foi o quê? Eu fiz uma vez, duas, assim, queimou, eu dormi no final do preparo, aí a medicina ficava pronta, quando eu ia tomar, cara, era só purga, não tinha nada da luz, tudo, não era uma peia, porque na peia você tá ali purgando, tem o vômito, que a gente chama de limpeza, mas você tem um entendimento de alguma coisa, você libera uma emoção que tá travada, né? Ali não, ali era só, tipo, uma, meu corpo querendo se livrar de um veneno. Então, cara, eu tava querendo fazer medicina e tava saindo um veneno a parada, era mais ou menos isso. E aí, cara, cheguei até a chorar na velha da panela, assim, de raiva, cara, eu falei, eu não acredito que isso, eu falei, não, acho que isso não é pra mim, acho que isso não é pra mim fazer medicina. Aí eu falei, eu vou fazer pela última vez, cara, é a última vez, se não der certo, eu nunca mais, eu mexo com isso, cara. E aí ficou, cara, a melhor medicina que eu tomei na minha vida, cara. Uma que você fez e que foi aquela que seria a última. Foi top, cara, foi top, assim, a medicina ficou top, ficou top. E aí, quando eu fui falar com o Bani, o Bani falou, né, aconteceu igualzinho comigo, né, aconteceu igualzinho comigo. Então, foi diferente do processo do da pé. Mas foi essa, foi uma peia também, né? Então, o que eu tava falando que eu ia falar da peia? Agora eu me perdi. Foi longe. Da peia do, do rapé ou da peia da medicina? Não, eu esqueci, porque eu entrei nesse assunto, cara? Porque a gente tava falando do Tchai Fernando. Do Tchai Fernando, cara, viajei. Tá tudo certo. Viajei, viajei, agora esqueci totalmente. Ah, que pena. Tchai, o, tem um mestre chamado Mestre Pereira, da linha da União do Vegetal, lá de Manaus, que é feitor da casa de rezo do Mestre Asplíngia, que pra mim sempre foi uma das grandes medicinas que eu consagrei na vida. história curta. Panela, panelão, terceiro dia de, eles chamam de preparo, né? E o Mestre Pereira me chama, né? Tipo, feitor responsável da casa, seguindo a linha do Mestre Asplíngia. Ali, manda chamar o Ali, Natal, senta aqui, tinha um lugarzinho pra mim, as panelas abertas, final de tarde, ele falou, presta atenção nas panelas. Eu senti um silêncio, sabe? Só eu e ele, tudo em silêncio, ouvir a floresta, porque é floresta amazônica, e a luz do sol batendo na panela, e as fumaças, muito lentamente em espiral, trabalhando, assim. E eu vi uma luz diferente, que não era aquela luz do sol batendo. A luz apareceu em cima das panelas. E você não precisa ver isso pra que isso esteja acontecendo. Foi uma oportunidade, uma bênção. É a abertura pra receber o ser divino dentro da medicina, né? Eu tive também alguma coisa parecida nessa vez que deu certo. Eu tive uma... Só que eu vi, foi físico, não foi uma coisa que eu vi... Eu que eu vi foi físico. Foi físico também. Foi físico. Mas é uma coincidência absurda aquilo aconteceu. Diferente. É diferente. A luz do sol era uma luz e tinha uma luz extra que brilhou, que, assim, que fenômeno é esse? Tipo, é um fenômeno de luz, da sombra, do coisa, do entradecer. Você não sabe, mas você percebe que o silêncio, as aves pararam, tudo o silêncio e o próprio mestre ali, o mestre Pereira, parava. E aí ele me perguntou depois, tudo silêncio ou não, abri minha boca. Aí ele falou assim, o que você viu? Aí, sabe? Como o pai do Chavemente perguntava, quem é o dono da cena? E eu falei, eu sinto que eu vi o momento em que a medicina vira medicina. E ele só com um olhar, tipo assim. É. É muito misterioso, cara. É muito misterioso, inexplicável. Então, sabe? Então, essa experiência me mostrou que existe um momento em que a medicina vira medicina. Não é só ferver, não é só a planta certa, é todo o cuidado, mas há um momento alquímico, existe algo que acontece na panela ali, que eu acho que é o que você conseguiu. É. E aí, assim, é uma coisa que é... Não sei se era isso que eu ia falar, mas também queria chegar nesse ponto, que não tem como comercializar a medicina. A pessoa não pode ter uma experiência dessa fora de um altar e numa cerimônia e com alguém, cara, que está preparado o mínimo possível para lidar com algumas situações que podem acontecer dentro da cerimônia, né? Porque, assim, tanto com a Ayahuasca quanto com o Rapé, a gente pode ter a peia, né? Mas a peia do Rapé, ela vai passar relativamente rápido, entendeu? Você vai conseguir... Mais que você se assuste ali num momento e tal, não vai chegar num ponto que pode te desestruturar se você não estiver bem amparado. A Ayahuasca já é um pouco mais difícil. Então, o Rapé, eu falei, cara, é uma coisa que os Chai lá tiraram do altar da cerimônia e botaram no dia a dia deles. Então, às vezes você vê eles no final, terminou o almoço, eles estão lá meio que jiboiando, né? E aí tomam o Rapé para dar aquela... Bora, vamos voltar para o trabalho? Vamos voltar. Trabalhou, está pesadão, o trabalho chegou no ponto, vamos tomar um Rapé, dar uma respirada e voltar para o trabalho? Então, também tem um uso um pouco menos ritualístico, E menos rigoroso. Exato, exato. E aí eu falei, cara, então o Rapé é algo que eu me senti confortável de estar... Trabalhando. Levando para a galera que está... Por que eu não vou oferecer uma ferramenta que pode ajudar a pessoa a ficar mais tranquila quando ela é muito ansiosa ou então parar de fumar, por exemplo? Que tem muita gente que está conseguindo, cara, que está fazendo isso com sucesso, entendeu? E não bebe o chá, não nada. Então, eu estou achando muito legal esse movimento de pessoas que estão descobrindo o Rapé para um uso fora de um contexto xamânico, espiritual, e eu não acho que isso está, de alguma maneira, banalizando, até porque, por exemplo, eu, quando alguém vem assim para mim, eu sempre pergunto, você já tomou Rapé? Para poder passar a instrução. Vem muita gente pedir Rapé para mim, ah, você tem Rapé? Peguei aqui o teu contato. E aí, não, nunca tomei. Cara, aí eu tenho uma conversa bem legal com a pessoa, tiro todas as dúvidas, mando vídeo, entendeu? De como que é, como que acontece. Dou um cenário bem pior, às vezes, do que costuma ser, né, do que pode acontecer de ruim. Para o pessoal, se acontecer, se você começar a soar frio, baixar a temperatura, se achar que vai quase, você pode até desmaiar, entendeu? Então, assim, não fique em pé num lugar que tem, não vai tomar na beira de uma cachoeira, por exemplo. Exato. Por Rapé, entendeu? Você pode cair e se machucar feio. Pode se afogar. Tome perto do chão, né? Já estou me abaixado no sentido de ajoelhado ou sentado, próximo, pronto. E aí, cara... Estamos aqui extrapolando as possibilidades, mas é melhor. Mas é melhor você dar um certo medinho para a pessoa que nunca ouviu falar e que está querendo tomar sozinha e eu não vejo por que não, desde que faça certo. Porque, cara, bem instruído, a gente faz tanta coisa que é bem instruído e que, se não fosse, né, tipo, que nem o médico que foi lá no interiorzinho e foi dar o anticoncepcional para a mulher, para ela sempre, antes que se deitar, tomar um comprimido. A cartela que era para durar um mês durou uma semana. Aí o cara, mas como assim? Ela fala, depois do almoço eu dou uma deitada para dormir. Aí eu tomo comprimido. De noite, se eu acordo de noite e tenho que ir no banheiro, antes de deitar eu tomo mais um. Ela estava tomando quatro, cinco comprimidos de anticoncepcional por dia porque não foi bem instruída. Instruída. Então, explicar tudo. É, explica direitinho que dá certo, entendeu? Tchau, no Instagram, é Gabriel Maia Lelo ou como que estava no Instagram? Tem um gabrielmaialelo.oficial quero que tinha tudo de consultório eu zerei. Certo. Zerei. Só está a foto do perfil lá, não tem nada. Tá. Eu vou transformar aquilo em outra coisa. depois. E tem o rapé do encanto, que é onde eu apresento o rapé e faço até alguns memes lá. Ontem eu coloquei um, filmei eu tomando rapé e depois filmei eu de novo reagindo assim ao vídeo, né? Passando eu tomando rapé no fundo e eu fazendo assim, ó. Vai ter hater, viu, Tiago? Vai ter rezadores amigos e meus fãs assim, o que que está fazendo? Está banalizando. Não, cara, mas eu estou botando ali uma coisa que às vezes a gente que toma rapé não se liga, que é assim, cara, vai tomar rapé às vezes no ponto de ônibus, cara? Porque tem. Eu já vi, cara, eu tomo rapé no lugar, porque parece que ele quer chocar o outro, né? Porque, cara, o pessoal não está acostumado ainda. Pode ser que tenha um dia que o pessoal acostume e vê um cara tomando rapé e fala, não, está só tomando rapé, isso aí não é droga. Entendeu? Não é droga. Mas não, né? Aí, cara, as pessoas olham e acham isso absurdo, cara, e você pode, pode não ser legal para você estar tomando um rapé no momento que é tão, às vezes, íntimo teu e tem uma galera, então eu fiz essa cena, fiz eu tomando rapé e eu mesmo olhando para mim e fazendo assim, que é isso, cara? Que o cara, não, não, não faz isso. Tipo, né? Que é realmente uma reação de alguém que nunca viu ver se sopra num pó no nariz e saindo daquela fumaça assim, puff, de rapé assim pela narina. Fala, meu Deus, cara, não, não faz isso, cara, não vai dar certo. Eu vou fazer um, como é que fala assim, dar um depoimento aqui que eu tomei esse rapé. Tomei esse rapé e assim, foi muito forte e depois, rapidamente, realmente foi muito bom. O Chai falou para mim que foi diferente, foi muito bom aquele momento, porque era um momento nosso e tudo mais, mas, Chai, se mais vezes for daquele jeito, sabe? Quero tomar muito esse rapé e estou falando assim de coração, porque foi muito forte para mim. Eu vou deixar isso aqui aqui, porque daí também o povo vem aí, vai vir um monte de gente que toma rapé. Aí eu não sei se, de repente, não está mais liberado o quintalzinho, né? Porque não pode levar, porque a gente abusou já do quintal alguns anos atrás. Só te dizer o seguinte, que eu contei para a minha esposa que estava com um casal de amigos, né? Que é a Dani Rian, o pessoal querido de Homem e Mulher Medicina. E aí eu contei que eu tinha tomado, né? Foi isso que estava em casa ontem. Eu tomei um rapé do Chai Gabriel que está fazendo, né? Feitor de rapé, está vendendo rapé e tudo, está distribuindo rapé. Eu falei, foi inexplicável. Aí o Chai falou, tá aí, e cadê o rapé? Aí eu falei, como assim, cadê? Aí a Maria Cruelina falou assim, tá aí, você não ganhou um rapé do Chai Gabriel, né? Nem lembrei. Já está aí, ó. Não, Chai, tranquilo. Eu falei assim, o fã, ganhar para quê? Se eu tomei lá e tal, não sei o que. Pô, ganhar para nós, porque agora estamos aqui você falando do rapé e não... Caramba, né? E aí o Rian, pô, Chai, depois faz o contato. Então eu acho que é assim que está acontecendo, entendeu? Porque a galera está entrando em contato e está falando com você. Cara, eu faço meu rapé em casa, sou eu mesmo que faço, entendeu? Então assim, às vezes para eu ir para o consultório fazer um atendimento, eu tenho às vezes alguns intervalos por conta de levar na escola, a criança buscar na escola, que o consultório chegou num ponto que não vai crescer mais, entendeu? Ele chegou num ponto que eu não consigo na minha realidade atual e custa ir lá, arrumar o consultório, deixar sempre de limpo, sabe? Tem todo um envolvimento que, cara, eu consigo fazer e atender uma galera, eu consigo ajudar muito mais pessoas com o rapé, que eu consigo fazer chegar numa galera e, cara, assim, chega uma hora que a gente precisa sair de certos momentos que a gente vive só para pagar boleto, entendeu? E o que está crescendo hoje é o rapé. Então é um lance assim que eu estou vendo que, cara, eu posso, sem ganância, porque, cara, a hora que você abrir um tubo fechado mesmo, que você vê o quanto que tem dentro, tem 30 gramas dentro de cada tubo desse. A hora que você abre, cai, porque 30 gramas não cabe se eu não aperto, se eu não socar o rapé aqui dentro. Entendi. Entendeu? Então, assim, cara, ninguém faz isso e o preço, cara, é abaixo do preço do mercado. Então, assim, eu não me sinto, entendeu? Entendi. Eu estou, ah, não, o cara ganhando, porque tem muita gente que fica dando hate, ganhando dinheiro em cima da medicina. Cara, se eu estivesse cobrando, meu, o dobro, o triplo, entendeu? Porque tem gente que ia comprar. E nem olha para os outros, porque isso aí é normal. Não, cara, eu estou ajudando as pessoas e estou ganhando dinheiro, em cima, não estou escondendo de ninguém, entendeu? Tanto que é um trabalho. Eu estou freando o consultório para poder dar prioridade para isso aqui, porque tem um limite maior de crescimento também, eu consigo atender mais pessoas. Então, tem muita gente que me conhece hoje e não sabe o meu rosto. Sabe só que é do rapé, o rapé do Tchai Gabriel lá. Exato. E Tchai, uma vez eu estava na cerimônia, né, e chegou um cara novato, todo mundo, Tchai, 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 para cá, e no final da cerimônia, não sei o que, Tchai Gabriel, aí o cara olhou para mim, tá, teu nome é Tchai Gabriel? Aí eu falei, não, não, Tchai, o cara achou que estava todo mundo te chamando de Tchai, que tinha vários Tchagos na cerimônia e tal, né, não, é Tchai, né, então, só para, né, explicar, você já tinha explicado no início, né, a palavra Tchai, mas não é um, né, um nome, assim, é uma maneira carinhosa, tipo, é, humano, hoje está mais assim, né, tem essa história do, meu irmão, dou minha vida pela vocês, que a gente sabe que não é isso, virou humano, isso está no álbum Tchai, do meu trancimento, que antes de nós todos chegarmos lá, ele já estava, já tinha ido, já tinha ido, já tinha voltado, e ninguém sabia direito, ninguém sabe disso, né, e ele deu a definição clássica lá, que se não me engano, romântica, é uma definição romântica, é, que na prática a gente sabe que, né, que para um músico funciona muito bem, né, você vende muitos discos com uma visão mais romântica de algumas coisas, exato, que, né, sem criticar o cara, imagina, baita artista, né, só para te dizer, sim, que, é, nossa, nós falamos de uma pessoa falando muito bem, agora tu tem que falar de uma, né, que não, que vamos falar bem, eu escolhi a, a, Clarissa Chametti, que eu sei que é sua amiga, sim, porque ela falou para mim, vai fazer acupuntura com, com, com o terapeuta Gabriel e tal, eu falei, que Gabriel? Ah, o Gabriel Lelo, o Gabriel Maia Lelo, aí eu peguei, eu falei assim, que é meu amigo e tal, e aí ela, ela se expressou com uma admiração muito respeitosa, muito carinhosa em relação a você, eu falei, eu sinto a mesma coisa, eu gosto muito do Gabriel e tal, e a gente aqui no estúdio, a gente gosta muito da Clarissa, ela veio para fazer, ela vai vir também, né? Vai, vai vir, ela veio fazer uma voz no material que eu e Beto produzimos da Marie Gabriela, cantora, quando assim, alguém cantor manda amigo, quem é da produção já treme, que fala, isso não vai dar certo. É, lá vem, né? Lá vem o amigo, a amiga que vai cantar, ou que vai tocar tambor, tambor é o pior, né? É, meu amigo, não, meu amigo vai fazer a percussão, eu falo, isso não vai dar certo, né? Tanto que eu não assino essas produções, quem eu produzo, eu tenho que conhecer e saber, ouvir a música, ouvir a pessoa, e a pessoa confiar totalmente, entender que os produtores é que vão fazer a leitura, e que vão produzir. E aí a Clarissa veio pra fazer a voz, e profissionalmente, a performance dela na gravação foi muito profissional, foi muito legal, sabe? Foi uma química, né? A primeira vista, assim, rolou tudo muito legal, muito educada, e aí ela fez aquilo, acompanhou aquele processo todo, né? A gente foi, ela foi acompanhando os áudios que iam, a gente ia trabalhando e tudo, até chegar à fase de mixagem, e masterização, e ela falou, eu quero gravar também. Ah, quer? É, não, eu tenho umas músicas e tal. Qual a nossa surpresa, ao perceber que ela tinha um material super rezo. Sim, total. Total rezo. Tanto que a vontade dela é tocar numa cerimônia, só que, ela não quer entrar em qualquer lugar, entendeu? Exato, e não vai, mas agora a gente vai resolver tudo isso aí pra ela. E chegou com o material, e aí a gente produziu a primeira música dela, que ela trouxe, que é a terra, a, clasiado terra. Para a terra. Para a terra, exato. A terra, e assim, que é muito legal, aí produzimos, depois nós produzimos o Canto ao Mar, que vai ter, tem participação minha, que tem a baleia. Além de produzir, e aí tem a Alha de Maria na canção, né? Também, assim, eu tô com ela nessa. E agora a gente produziu o Ho'oponopono, Tchai. Sim, a Clarissa Chametti é promessa, você pode ter certeza que... Eu já escutei alguma coisinha aí, eu já escutei. Então assim, então vem clipe, vem tudo. Tá muito bom, cara. E ela tá muito firme e tal, e assim, tem sido, já não é mais uma surpresa, né? Pra nós, mas é uma pessoa que a gente admira, gosta de trabalhar, ela é uma pessoa, não sei, É, não tomo aqui fazendo... Não é, não tem como não falar da Clarissa assim como o Fernando, aí eu falei, cara, vamos falar de Clarissa Chametti, que é fino, assim, não tem, né? São pessoas que eu me esmero assim, eu falo, olha, convivendo, cara, quero ser assim, sabe? Um ser humano mais tranquilo. Sabe o que é legal, cara, que os dois, eu consegui encontrar eles em momentos onde eu não tava legal, e também encontrei momentos que eles não estavam legais. E sempre foi muito bom encontrar eles mesmo nesses momentos. Então isso, cara, é foda, não é qualquer um. Pensei aqui que um não conhece o outro. Como assim? Dois... Dois. Eles têm que se conhecer, né? Eles têm que se conhecer, eles têm que gravar, tem que gravar junto, ideia minha que é eu e o Beto, vamos produzir isso aí. Olha, agora sim, olha como é que as coisas vão surgindo, cara, que legal. Massa. Tchai, diz pra mim, centro do ser, né? Um espaço que eu, eu estive no centro do ser antes de te conhecer, né? Que é esse espaço que o teu pai, vocês idealizaram tudo, e que é um espaço onde terá, quantos terapeutas não puderam trabalhar ali, quantas pessoas não levaram vivência ali. Sim, nossa, a gente já não, não dá nem pra contar. E ali foi muito doido, cara, que na faculdade eu lembro de desenhar um espaço, que tipo, imagina, nunca, pensando, se eu for pensar friamente naquele momento, nunca ia ter um espaço daquele, cara. Nunca ia estar trabalhando num, no máximo assim, um empregado, ou, né, alguém que está chegando ali pra somar alguma coisa, mas, foi muito louco, tipo, o desenho que eu fazia nas folhas de caderno, assim, se materializou, porque comecei a trabalhar lá, comecei assim, entrando, a convite pra fazer parte da equipe, porque quem ia começar a dar aula de yoga lá, me conhecia, me chamou, tava recém me formando, e aí, beleza, comecei a atender lá. E aí, do nada, o cara tretou lá dentro, e não quis mais ter o centro do ser, entendeu? O cara tinha muito dinheiro, não precisava daquilo, como um negócio, ele tinha aquilo ali pra ele, como um hobby, então ali tinha aula de yoga, tinha fisioterapia, ele empregou um monte de gente lá, e ele ficava lá, recebendo as terapias, fazendo aula de yoga e tal, mas ele tretou lá, não sei direito qual que foi a treta, eu sei que de uma hora pra outra, o cara não quis mais, e eu ouvi no alto, que o cara tava querendo, um apartamento em São Paulo, perto do aeroporto, porque ele viajava muito pra São Paulo, eu falei, cara, é o bem da minha família, é um apartamento em São Paulo, perto do aeroporto, eu falei, cara, vou lá, buzinei na orelha do meu pai, imagina, não vai dar certo, isso aqui vale, essa casa dele, tem estacionamento, tem a clínica, vale mais do que... Não, o estacionamento do centro de ser é um desbuco, é surreal, é surreal, e aí, tipo, só o estacionamento, é isso que eu tô te falando, ele está em Florianópolis, é só, e aí, quando o meu pai foi lá conversar, meu pai tinha um contato com ele já de infância, eles não eram amigos, entendeu, mas o cara era filho de uma amiga, de uma tia do meu pai, então eles já tinham se visto, em algum momento na infância, e aí, meu pai foi lá e conversou com ele e tal, e quando veio o cara, não, eu fecho, eu troco, e o meu pai falou, ó, eu não posso, né, não tem como não terá mais, vamos tentar fazer um negócio, para, 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 e ele falou, o que ele achou que ia ser um negócio, o cara, meu, abriu as pernas legal, assim, falou, não, eu quero um apartamento, pode pegar isso aqui tudo para você, com tudo, com material, com cadeira, com puff, com... Foi assim, foi assim, cara, vendeu com tudo que tinha dentro, só Deus, né, cara, não, ele foi surreal, aí, caiu, assim, cara, ele, cara, não acredito, e aí, foi muito legal, porque, ah, o meu irmão, que ainda era bem novinho, Então, o nome já existia, já existia, já existia, o logo, ele já vendeu com tudo, com tudo, e aí, meu irmão começou a trabalhar na secretaria, com meu pai, administrar o negócio, é, eu continuei lá como terapeuta, e aí, como todo negócio, pessoas saíram, outras entraram naturalmente, né, mas tem gente que está lá, desde o início, eu sou um deles, né, mas eu, particularmente, como falei, na história de consultório, eu estou, gosto muito de trabalhar, acho que, cara, assim, eu tenho muito, gosto muito de pegar assim, e ver onde está a tensão, e ir soltando, sabe, tem um lance da massagem, que a massagem, ela é muito intuitiva, em alguns pontos, assim, sabe, tipo, às vezes você não precisa de tanto estudo, de uma teoria, de saber o nome de um músculo, de um tendão, para entender por onde você tem que passar, depois que você está habituado, assim, ao corpo, a entrar debaixo de uma escápula, soltar um trapézio, eu acho muito gostoso, né, cara, agora onde eu quero continuar, pelo menos uma, duas vezes por ano, é com os cursos, que é onde eu sinto que eu consigo também, me encontrar, e expandir mais do que só no trabalho de consultório, porque ali no curso é 10, 20 pessoas, que eu consigo, passar uma técnica para eles, que eles vão ajudar uma galera, entendeu, então, a ideia é isso, é tipo, cara, quanto mais gente poder usar das ferramentas que eu acho que são boas para mim, melhor, então, cara, vamos botar um trapézio para a galera que, mesmo que não conhece a cerimônia, mas está querendo conhecer, por que não, né, a galera que está querendo aprender a fazer massagem, não tem faculdade nenhuma, cara, dá para você trabalhar legal com massagem, sem ter um grande conhecimento da área da saúde, entendeu, tua proposta é mais limitada, mas às vezes é suficiente para resolver uma grande depressão, cara, de uma pessoa, entendeu, você pode, cara, ajudar muita gente, só fazendo uma boa massagem, entendeu, então, acho bem legal, e assim, cara, eu, vamos ver se vocês vão botar isso aí, vamos ver se vai ter corte aqui agora, mas o, uma massagem assim, segura, ninguém vai ficar pelado, ninguém vai botar a mão, entendeu, em lugar nenhum, não tem esse tipo de bagunça na minha massagem não, né, muito bem-vindo à casa do Rezo, valeu mesmo, cara, que legal te receber, assim, ó, rezo que você seja muito abençoado nesse trabalho com o Rapé, e na tua terapia, no caminho que você seguir, com teus filhos, Tchai, é, tamo junto, Tchai, maravilha, foi bem legal, cara, bem legal, foi bacana estar aqui, mas não acabou, eu estava nervoso, deu dor de barriga hoje de manhã, cara, antes de vir para cá, que ainda tem um rezo para vocês, você vai ter que, tem um rezo, agora a gente vai, eu vou pegar o violão para fazer um rezo para ti, massa, massa, aqui quem vem, se não for tchanar, ou não quiser ser tchanar, aí eu dou uma de tchanar, e aí eu canto um rezo, beleza, se vier com violão, aí canta um rezo para mim, fechou, tá bom, então Lelo, todo mundo que vem aqui recebe o rezo, ganha um rezo de presente, maravilha, agradecer, 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 ao amanhecer, agradecer, agradecer, o novo dia, agradecer, ao entardecer, agradecer, o pôr do sol, agradecer, ao anoitecer, agradecer, a lua branca, agradecer, ao alvorecer, agradecer, o sol dourado, agradecer, ao florescer, agradecer, agradecer, a primavera, agradecer, ao renascer, agradecer, agradecer, uma nova era, agradecer, 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 Tá pensando nos momentos da vida, né? O momento tava ruim, agradecer, o momento tava bom. Agradecer. A nova era. Como é essa? Outro tempo. É outro tempo. A rua Metaquiagem. É maravilha, gente. É muito bom mesmo.